Não, ok. Então, Manero, conta-me lá como é que está a ser a aventura do lançamento do teu livro, conta lá, meu. Oh, pá, tem sido, vou te dizer assim, tem sido duas, não, quatro semanas, já lá vai quase quatro semanas loucas, completamente loucas. Para ter uma ideia, hoje é segunda-feira, o livro foi na sexta-feira para a gráfica, ao meio-dia, e tem sido assim, é pá, coisas a acontecer assim, loucas mesmo. Nada o tempo a passar, vou-me a deitar quase às cinco, a rever capítulos, a alterar coisas, muito entusiasmo, muita ansiedade, muita... Nadou por nada, porque é tudo a acontecer assim, como se fosse em cima do skate e tivesse muita gente a ajudar e tem sido uma aventura incrível. Não, pronto, lá está. E depois, como tinha, tem muita, como é que ia dizer, estou a fazer uma parte comercial também que eu acho que é importante, porque a data do lançamento foi compactada, ou seja, isto não, era quase impossível. Se fazer um lançamento, apresentei o livro à editora, há um mês sensivelmente, quando nós falámos, o Rui Pai três semanas, um mês. E era quase impossível fazer um lançamento no dia 31. Quer dizer, na melhor das hipóteses, seria, no meu ver, e quando falei com a Cristina Valente também ela era da mesma opinião, seria lá para o final do mês de Novembro. Só que não dá, nunca dá, porque agora, a partir do início de Novembro, as livrarias, tais coisas que a gente não sabe, as livrarias, deixam de receber livros. Comece-se o Natal, elas têm que ter os livros em stock para começarem a vender. Portanto, não recebem livros. Bertrans, Fnax, Lux, essas coisas todas, esquece. Ou lanças até final de Outubro, ou lanças a partir de Fevereiro. É pá, a partir de Fevereiro também já era 2016, quer dizer, já saia aqui um bocado fora aqui daquilo que eu tinha escrito nos meus livrinhos. Então tivemos que antecipar aqui uma série de coisas depois. Lembras-te de ter falado contigo da capa? Mandei a capa aquela que tu me mandaste, que eu achei espetacular, Rui. Lembras-te daquela capa que tu fizestes? Estás-me a ouvir, Rui? Congelaste-me. Estou-te a ouvir, mas... Estás! É que... Estás-me a ouvir... Eu estou também na tua imagem, olhando pra mim, boete sério, e diga assim, é pá, será que estou a ter alguma coisa que ele não está a ouvir? Estás-me a ouvir tudo bem. Estás-me a ouvir, estou bem. Estás-me a ouvir. Estás-me a ouvir, tu diga-te o que é que estás a dizer? Mandei a capa, mandei uma capa minha, uma que eu tinha mandado para ti, não sei se tu te lembras, o esposo de uma capa. Não gostaram. Disseram de dizer, não, esta capa não vende. Depois eu alterei a cor, mandei o fundo em preto, e eles foram boetes sensíveis comigo e tal, não quero que nós demos aqui um toquinho você está formatado para o mercado digital nós compreendemos, até percebemos como é que vocês comunicam e tudo mais, e eu disse assim então eu vou tentar falar aqui com um amigo meu que é o Rui, que ele também tem ele é designer gráfico também vai me dar aqui uma ajuda, então está bem, a gente espera aguardamos por a sua por a capa do Rui, tudo bem, depois te mandaste a capa e eu achei a capa espetacular para diga assim, fogo, mandei para a minha mulher e tudo epá Ferdinand, olha só, esta capa corre e fez muito mais, tinha a caixa e não sei o que, a mesma coisa tu fenômeno, diretamente epá, isto está formatado para o mercado digital, eu compreendo que esta capa você goste muito dela, você diz assim, epá, não me diga que esta capa, esta capa não vende isto, vocês têm que comunicar no mercado digital nós temos que ter uma capa que as pessoas passem na rua, olhem, olhem o seu nome lá em cima aquilo está desfocado, aqui não sei o que pronto, então dizem, olha, então desiste não vale a pena, porque eu tinha muita coisa para fazer tinha que contactar câmaras, bibliotecas tinha que fazer a lista de todas as pessoas que queria envolver, tinha os convites da gráfica porque fiz, entretanto mandei fazer a gráfica sem convites para aquele pessoal aqui mais próximo que não tem acesso à internet para interagir, tinha reuniões com vereadoras, reuniões com a senhora da biblioteca, porque estávamos a tentar entrar nesta agenda cultural de atividades da biblioteca de outubro ainda que já tinha sido feita a agenda e não conseguimos ir a tempo de entrar bom, muita coisa assim, olha, então esqueça eu não vou tocar bem na capa não vou não vou tocar em mais nada esqueça a capa, fica como está tratem vocês dela não, não, a gente vamos chegar a que é um consenso a gente vai escolher umas imagens vamos lhe mandar as imagens e você dentro dessas 5 ou 6 imagens que a gente lhe enviar você vê aquilo que lhe gostar mais pronto, mandaram-me 12 imagens e com a minha mulher e mais a minha filha a Marta, que tinha o papel também muito ativo na decisão aqui das imagens começámos a ver é pá, houve aqui duas ou três que eu gostei mandei, olha, gosto destas duas ou três resposta estas duas ou três também não até um pouco esquece pronto, e acho que chegámos aqui a uma capa que eles depois viram que tem assim um desenho eu acho que está muito bem conseguida e vendo agora depois do produto acabado eles tinham razão quer dizer a minha visão e acho que é um bocado transversal aquilo que nós fazemos tem sido destes últimos 4 anos praticamente 5 ou 4 anos destes últimos 4 anos tem sido internet e é normal que eu teias formatado para comunicar neste mercado e aquilo que nós diz que a internet já me sabe é pá nossos filhos sabem quem os faz e nós só temos claro claro só que eu quis sempre ter um papel eu tinha uma ideia do produto final como é que queria ver e tudo mais e a gente quer sempre ter um cunhozinho ali das coisas não só no conteúdo que é todo teu mas também já agora já que te deixam também deixares pôr a patinha na capinha mas é pá como se chegar ao ponto porque não dava já estava a entrar naquela 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 fase em que já não consegues pensar porque tens que fazer as coisas cá fora tens que contactar as entidades porque estás a ver os dias a passarem e há coisas que têm que ser feitas dentro daqueles timings não pode ser já pode ir a seguir uma das coisas que me preocupava era o espaço da biblioteca porque eles já tinham a agenda cultural toda preenchida no mês anterior eles fazem uma agenda de um mês para o outro e eu contactei a biblioteca em outubro para fazer o lançamento em outubro portanto podia haver aqui uma incompatibilidade de já ter aqui algum lançamento marcado tive que andar de roda da vereadora a vereadora da cama também disse que cá tem que estar sempre em reuniões e não é fácil é a minha professora dei-me o telefone dela e tudo para eu ligar sempre que necessitasse porque também vi um bocado o meu empenho nisto tudo estás a perceber porque normalmente o que é que as editoras fazem quando tu és um escritor famoso as editoras tratam de tudo não mexes nada pronto deixas lá o livrinho e aqui dá um produto final para eles quer dizer tratam de tu Martim eu aqui não eu aqui tenho sido pronto agradeço à editora porque aceitou publicar a obra sem me conhecer praticamente de lado nenhum que é muito bom e sem me exigir nada e agradeço sempre mas também me sinto na obrigação também de dar o meu contributo percebes porque o livro vai ser lançado cá em Vila Real tudo bem que ela depois vai lá orientar as apresentações noutros sítios nas FNAGs que depois nós falámos e vai trans e tudo mais para dar lá os autógrafos mas aqui tem que ser um bocado tem que dar aqui um bocado força a isto e um bom acessamento a gente pode fazer aqui um marketing interessante mesmo a nível depois de fotografia de vídeo e tudo mais para promover depois noutros sítios percebes e esta tem sido a minha preocupação quer dizer tenho aqui o meu molés 15 de apontamentos as entidades estou aqui visitando os feedbacks posso mostrar aqui os convites que vim aqui à frente que está a fazer daí é um bocado a capa é um convite diferente a capa que está lá vocês conseguem ver daí mais ou menos tem aqui uma mensagem uma minha foto a dizer no dia de outubro sábado as ações e tal e isto vou dar assim às pessoas entrega a algumas entidades e amigos que conheço e que não têm aqui não têm conta no Facebook nem vão às redes sociais e pronto e tem sido assim estive entretanto numa no lançamento do livro também do amigo meu que é este livro aqui e lá está primeiro pus uma foto aí tudo no Face para ser aplaudido um dia primeiro tens de aplaudir os outros e lá fui é para o momento para lhe dizer e sabes que o facto de apareceres nestas coisas também é bom porque as pessoas depois começam-te a ver e começam-te a perguntar e afirmas um bocado a mensagem daquilo que fazes na internet percebes e é interessante veres este processo para mim está a ser muito engraçado nomeadamente estou a como é que é te explicar estou a aprender muita coisa e estou a perceber como é que as pessoas te veem do outro lado tu andas aqui és de Vila Real fazes internet tens pessoas que pensas que tens uma imagem criada e na realidade tens outra diferente daquela que tu pensavas que tinhas até é muito interessante ver isso nomeadamente amigos que me acompanharam e colegas de escola etc a cara de surpreendidos com que me olham e depois há aqui uma coisa engraçada que as pessoas há pessoas que se cruzam comigo que nunca me falaram na vida e dizem-me assim olá bom dia como está? tipo o autor famoso estava a ver tipo o renascer do Sarabalho de Vila Real olhou-me para mim com uma cara assim como fazem mesmo isto olha isto é que ele vai lançar o livro porque já há aqui cartazes aqui espalhados entretanto a editora fez um press release lá com a com a minha fotografia e uma breve descrição do livro para pronto para mandar para as entidades ah entretanto contatei os jornais também todos os jornais e meios de comunicação aqui da zona foram já todos contactados portanto a estas alturas já tinha que ter estas tarefas todas feitas até que tivesse ido aqui uma correria e até as pessoas já começam a ver e então a segunda foi engraçada porque o sábado fui e olham à praça estás a ver ali o mercado e as pessoas olha pessoas que me conhecem ou que nunca me falaram tipo tocam-se uma na outra olha olha quem vai é o autor famoso e viver isto está a ser engraçado pronto difícil foi muito difícil o relacionamento vai ser muito difícil obviamente vou lá estar e por aí claro tem que estar a ser um abraço daqueles grandes e participar deste momento não é e pronto vai estar a ser uma aventura de certeza muito engraçada não esquece não esquece que temos muito marketing para fazer internet sim Rui e depois quero falar contigo porque queria ter aqui uma série de ideias porque isto é o início daquilo que se pode fazer de muito bem feito percebes eu vejo as coisas por aí não vejo o livro como um resultado mas vejo o livro como o iniciar de uma nova fase vamos falar da dinheiro tu tens cópias contigo que acho que são cópias para ti ou não? vou ficar do livro? sim vou 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 4 4 4 4 4 é pá é vão ficar à volta de 100 cópias para mim eles vão-me fazer aqui uma aliás um acordo que eu fiz com ela que com o preço eles trataram do preço de lançamento isso é tudo com eles o livro vai estar marcado a 18 euros eu acho que é um preço eu não acho que é um preço elevado mas para aquilo que se comercializa a nível de papel eu acho que é um bocado mas também está lá o valor e tudo é um tema atual eles fizeram um desconto de 40% acho que vou pagar 11 euros e qualquer coisa por cada livro e posso pagá-lo fazeadamente posso fazer aqui uma série de... então foram muito flexíveis nesse sentido em relação aos direitos tu podes fazer reprodução por ti próprio podes fazer edições posteriores de tu próprio em papel ou não? não posso não isso está num contrato durou 5 anos tem que ser ele já e em termos digitais podes distribuir à vontade e vender online em PDF é isso posso sim na internet posso mostra eu tenho um contrato depois que eu vi eles mandaram isso é importante porque os autores não ganham dinheiro não é para ganhar dinheiro mas tu podes ganhar dinheiro e eu sei como é que isso se faz o meu irmão ganhou 3 mil euros no primeiro mês com o lançamento do livro dele estás a ver? vai dizer que fiz porque a gente sabe fazer coisas e então é preciso a gente ter uma noção além de tudo o que a editora já está a fazer que é fantástico o modelo tradicional de distribuição de livros não dá dinheiro a ninguém ganham dinheiro ganham dinheiro os canais de distribuição as livrarias e os sonakes as livrarias ganham dinheiro um bocadinho ganham a editora e quase nada o autor é 10% é o royalty 10% 18 euros é o autor é quase nada imagina para ganhar 3 mil euros em royalties que eu até quero preciso vender não é? não dá nada não dá nada então é importante a gente ter noção do que é que tu podes fazer ou não dependendo do contrato que tu tens para a editora porque isso abre um leque de trabalho muito grande paralelo com o que a editora já está a fazer mas neste caso com o teu interesse pessoal é o teu trabalho é onde vais prestar teu dinheiro a propósito do livro estás a ver? e a gente tem que pôr isso em marcha não é muito complicado mas dá trabalho não é? e é a parte divertida é a parte divertida porque o livro está feito entregue nas livrarias e agora pronto já não está nas nossas mãos há todo um trabalho para fazer agora em relação a isso em relação a a meios de comunicação e lançamentos nas Fnax e Bertrans eles têm alguma coisa prevista ou não? não depois nós vamos começar aqui por Algarve aqui nas Fnax aqui há duas aqui no Algarve e nas Bertrans também há duas ou três aqui espalhadas portanto o que eles disseram é começar a centrar aqui na bookit dos continentes e vamos começar aqui uma vez que eu sou de cá e depois ir estendendo para outras zonas Lisboa e para os pais que vais fazer um tour pelas livrarias é isso? sim e eles fazem isso ok então é isso essa parte a gente já não tem que se preocupar em todo caso é isso é o teu papel é a tua função para ajudar a editora a ganhar de dinheiro exato é para ajudar a editora a fazer o negócio dela quer vender livros e ganhar dinheiro com isso então a editora publica o teu livro tem os canais de distribuição coloca-os nos pontos de venda e tu tens que ajudar a editora a fazer a venda aparecendo isso é normal e está muito bem assim mas não é isso que traz o teu negócio traz visibilidade traz reconhecimento pois a gente usa para a parte do bar o pessoal e pronto isso vai ajudar muito mas é uma coisa indireta e a gente vai fazer isso ok está fixe um bocadinho está fantástico que espetáculo que espetáculo ok então vamos falar um bocadinho hoje do tema antes de continuar quero perguntar o vosso sentimento em relação ao encalque do sábado não sei se toda a gente viu e quero perguntar obviamente qual é o vosso sentimento em relação a isso se estão alinhados com aquela visão oral ou se tem alguma ideia diferente qual é o vosso sentimento em relação a isso e vocês os três que estão aqui não é? eu posso falar aquilo foi para mim acho que é o é o que sempre foi eu senti-me ali como na tribo quando existia a tribo e é um continuar da tribo mas com por acaso a Sandra Rosa Sandra Rosa sabes quem é aqui debaixo do alé perguntou-me o que é que achava de tu teres ido dos leis e de tudo o que aconteceu e tudo mais e pá e eu acho que sempre foi embora pertencendo aos leis e tudo aquilo que nós somos e que tu és também em parte os leis foram grandes responsáveis mas tu sempre tivestes nomeadamente connosco e aqueles que mais chegaste aqui que mais se identificam com esta forma de comunicar estão uma maneira de um modo de se operar digamos assim diferente do que é que é o negócio dos leis não é? não é um negócio dos leis é um negócio como muitos dos leis fazem que é um bocado baseado no que é que é o multinível as apresentações a faturação e tudo mais e tu sempre fostes se bem que eu acho que é uma se nós somos bloggers e comercializamos produtos digitais e promovemos a comunicação online é em que deve ser centrada o nosso trabalho isso está no trabalho não é? isso é é criar toda a escola a estrutura quer dizer passar a como é que nós escrevemos como é que nós nos apresentamos como é que nós fazemos marketing como é que fazemos vídeos como é que tiramos fotografias tudo é marketing e isso não se aprende numa semana nem um mês nem pouco mais ou menos quer dizer não é trazer pessoas e mostrar os resultados das nossas ricas vidas outras podem fazer o mesmo mas a base tudo de consistência e o pilar fundamental é a comunicação e essa comunicação é aquilo que tu sempre promovestes e não me surpreendeu tu teres saído da só de sincero não é teres saído teres te afastado não é? porque o que vai acontecer e aquilo que falaste lá e aquilo que eu acho que vai acontecer mais é o reafirmar e dar esforça ao que é que é o conceito da trigo aquilo que sempre foi quer dizer não que depois que houve aqui o momento em que se acalmou que nós sabemos todos que houve aqui o acalmar das águas estávamos todos em grande produção numa altura que as tropas estavam divididas os peletões havia grande produção e tudo mais mas depois houve aqui um acalmar quer dizer um acalmar porque como tu dizias e muito bem nunca devemos esquecer o negócio de Empower a seguir vem os Lazy Billionaires League e depois vem pronto a tua escadinha de distribuição das prioridades não é? e a trigo estava depois dos Lazy Billionaires League e o estar depois dos Lazy Billionaires League nunca podias nunca podias dar a força que tu querias dar nunca podias com que ela subsaísse da forma como eu acho que vai subsaír e este ponto de viragem este afastar vai fazer com que as coisas aconteçam como estavam a acontecer mas sem as restrições sem as balizas impostas por estarmos debaixo por uma estrutura que acaba sempre por castrar um bocado e limitar eu acho que esta é a minha opinião a minha opinião eu concordo contigo 100% aliás o único motivo pelo qual me afastei dos Lazy Billionaires tem a ver com o perseguir uma visão que eu não consegui perseguir estando lá e sendo honesto ok estando lá e sendo honesto que eu podia continuar lá e desfrutar e desofruir de todos os benefícios de estar dentro dos Lazy Billionaires mas simplesmente não colaborar com a análise e fazer as coisas de forma completamente diferente e causar cisões dentro do grupo e coisas desse tipo claro que eu nunca podia fazer porque eu estava a fazer errado e portanto a gente tem que assumir as coisas que elas são dizer a verdade e ser honestos e se não me identifico com nada só como poucas coisas que se fazem dentro dos Lazy Billionaires que também seguir um caminho cada vez mais distante daquele que nós tínhamos começado no início os Lazy Billionaires começaram a redefinir a sua ação e a sua filosofia numa certa direção como tu disseste na direção do multinível lá antiga na ligadura do multinível que eu nunca gostei não consegui e portanto era pior ainda muito menos eu ia seguir agora e então os Lazy foram mais nessa direção e do meu lado em termos da tribo em termos da minha ideia em relação ao tribo e a questão que eu queria fazer no passado como tu disseste e muito bem eu parei a tribo num Lazy Billionaires específico porque me foi chamar a atenção que podia estar a causar cisões dentro do grupo e eu disse isso não vai acontecer então parei isso já foi há 6 meses e durante este período de tempo então fui ver como é que o modelo podia funcionar para outras pessoas sem sensação para mim para poder provar que fazer as coisas como nós estávamos a fazer realmente bate certo um dado importante muito importante mesmo neste processo esta semana mesmo eu fui comparar os números da alta velocidade antes de eu sair foi naquela semana antes de eu sair porque quis ter esses dados os números da alta velocidade anunciados pelo Mário Carreira e os números que a gente teve na tribo no último mês em que funcionou que foi de janeiro e fevereiro deste ano e nós temos quatro vezes mais resultado em vez de 40% de pessoas a trabalhar nós temos 98% em vez de 3% de pessoas a atingir os objetivos nós temos 50% de pessoas a atingir os objetivos em vez de 3 no mês 35 afiliados em vez de 78 em 2 meses teve na alta velocidade em 2 meses eram 78 afiliados e fizeram 19 mil contactos na alta velocidade se for 1 euro por contacto são 19 mil euros de investimento e nós na tribo tínhamos feito 5 mil contactos com 5 mil contactos fizemos 35 afiliados no mês na alta velocidade com 19 mil contactos fizeram 70 afiliados em 2 meses e se nós fomos a ver o resultado entre dinheiro investido e dinheiro realizado em termos de número de afiliados é igual porque o mês fizemos metade do que fez na alta velocidade em 2 meses em termos de número de contactos fizemos 5 mil contactos em vez de 19 mil significa 4 vezes mais a taxa de conversão e claro falamos de dinheiro 4 vezes menos dinheiro investido e isto são dados muito importantes para mim estou a usar estes dados claro eu não quero que estes dados sejam divulgados porque ninguém tem nada a que saber isto é entre nós mas tenho as cores de capo fui buscar um lado e outro e naquela altura foi a Irina que preencheu aquele formulário da tribo era a Irina que estava a fazer isso e portanto está lá e quem tem acesso ainda pode ir lá e ver porque não querem nada a jogar portanto quem estava na tribo na altura continua a poder ir lá e ver está lá tudo igual está lá tudo igual e quem está na alta velocidade também pode ir ver imagino eu só para dizer que o que nós fizemos funcionava bem e ouvir muitas vezes dizer que não funcionava ouvir muitas vezes dizer que eu era responsável pela falta de resultados das pessoas porque andava entre tê-las a blogar andas entre tê-las a blogar em vez de estar a ensinar a gerar contatos ouvi isto muitas vezes e acreditei e quando acreditei que se calhar eu não estava certo então eu parei com a universidade há seis meses atrás a verdade é que eu estava no certo a responsabilidade de ter acreditado é minha nem mais ninguém é completamente minha porque acreditei porque quis acreditar porque eu não tinha querido acreditar não havia dados para comparar naquela altura portanto eu só podia comparar os números da universidade com nada e quando a gente de um lado tem números e o outro lado não tem números por exemplo dentro dos leis milionários não há dados não há números não há dados ninguém sabe por exemplo taxas de retenção ninguém sabe mas nós sabíamos na universidade da tribo exatamente as taxas de retenção e a progressão lembram-se que lá estavam no grupo dos líderes nós tivemos os números mas a gente não pode comparar números com nada números com parece um equipe então não era possível a mesma coisa a gente não pode comparar por exemplo estamos falando taxas de retenção mas estamos a falar por exemplo de porcentagem de pessoas a trabalhar a vermos lá a gente pode comparar por exemplo agora eu pude comparar com alta velocidade porque o Mário anunciou 40% das pessoas que estão na alta velocidade que estão a trabalhar e dessas 7,5% atingem os objetivos ou seja 3% do total o Mário disse portanto eu acreditei são os números que ele anunciou no Leadership Council porque ele fez as contas mas também foi a primeira vez que eu ouvi números deste tipo nunca tinha ouvido em termos de taxas de envolvimento das pessoas quando as pessoas é que estão realmente a trabalhar nós sempre tivemos isso na tribo desde o primeiro dia tínhamos lá os feitos as pessoas punham e a gente sempre sabia os números exatos e era sempre e a taxa de envolvimento da tribo foi de 98% de média 98% não foi de 40 nem de 3 98% o número de pessoas era o mesmo um grupo de 42 pessoas e um grupo de 41 portanto dá exatamente o mesmo número de pessoas só que de um lado temos metade delas a fazer alguma coisa e 3% a cumprir os objetivos do outro lado temos 98% a trabalhar com os mesmos resultados finais número de inscrições equivalente com 4 vezes menos investimento em publicidade portanto eu acho que nós estávamos a fazer as coisas certas sim em comparação e portanto esse modelo nós vamos recuperá-lo na totalidade sabendo hoje mais coisas que nós não sabíamos naquela altura portanto há 9 meses atrás quando parei na Universidade da Tribo quando começo a decisar eu não sabia o que saiu hoje não tinha os dados que tenho hoje nem tinha o conhecimento que tenho hoje nem eu nem ninguém do grupo qualquer um de nós aqui no nível 2 dos Powerwogers sabe mais do que sabia qualquer pessoa eu estou no Universidade da Tribo há 9 vezes atrás portanto e só estamos no nível 2 e os Powerwogers são 4 de níveis então imaginem o que vai acontecer para a frente eu próprio estou a estudar no nível 4 eu não me considero no nível 4 estou no nível 3 e então estou no nível 3 estou a ajudar a malta do nível 2 porque eu não estou no nível 4 eu estou a caninho eu tenho que me graduar para primeira para passar no nível 4 não sou diferente dos outros tem que fazer o mesmo caminho exatamente igual e eu estou a fazê-lo então sei que nós estamos no bom caminho sei que não vamos responder às necessidades de toda a gente isso não vai acontecer sei que vai haver muitas pessoas que vão entrar e não vão conseguir fazer as coisas e vão embora isso vai acontecer vai haver pessoas que estão à espera que eles façam tudo vai haver pessoas que não têm vontade de trabalhar vai haver pessoas com vontade mas com pouca competência que não têm paciência para aprender vai haver tudo como é que estou lá isso vai acontecer a visão que eu tenho em relação ao nosso trabalho é que as pessoas que tiverem coisas para dizer que o possam dizer pessoas que tenham valor que possam expressar o seu valor pessoas que têm sonhos e desejos e objetivos que sejam ou não relacionados com o Empower possam realizar esses sonhos e esses objetivos sejam lá quais forem e que tenham um ambiente propício para isso e que sejam valorizadas por aquilo que são não é por aquilo que têm não é pelo dinheiro que ganham não é por nada disso o valor é da pessoa não é dos resultados que a pessoa está a ter hoje todos nós sabemos que o valor que nós temos hoje não corresponde com os resultados que nós temos hoje a pessoa pelo resultado que tem mas pelo valor que tem porque o valor de hoje vai dar resultado amanhã eu já vi muitas vezes acontecer aliás constantemente acontecer as pessoas serem desprezadas ninguém lhes dá valor até ganharem dinheiro depois de ganharem dinheiro ok então anda cá agora já tens valor porque porque as solidas que fazem isso não têm a capacidade de identificar o potencial das pessoas nem querem saber nem querem saber querem dar-lhes certejas ok eu vou gastar o meu tempo com quem ganha dinheiro porque isso é sinórico de valor então não vou gastar o meu tempo com quem não ganha dinheiro porquê? porque eu não sei se a pessoa tem valor ou não estás a ver? e isto é uma visão própria do multinível é típica do multinível eu fico com a repris na espinha só de pensar nisso não quero ter nada a ver com isso porque eu sei que toda a gente tem valor isso vai transformar esse valor em mais dinheiro ou menos dinheiro não importa sei que vai transformar esse valor em dinheiro se aprender a técnica e se aprender a fazer as coisas seja lá qual for nós vamos ter pessoas no grupo a ganhar 100 mil euros por mês e vamos ter pessoas no grupo a ganhar 500 e a pessoa ganha 500 se só ganhar 500 durante muito tempo é porque está bem assim porque se é ganhar 2 mil tem as competências tem acesso às competências e ao trade para ganhar 2 mil ou 3 ou 4 então eu sei que nós podemos pôr cada pessoa a dar a possibilidade a cada pessoa de ganhar o dinheiro que quiser que quiser porque toda a gente tem um valor suficiente para ganhar o dinheiro que quiser não precisa de ser um guru para ganhar 10 mil euros por mês não precisa de ser um guru aliás há gurus que não ganham aliás poucos gurus o ganham a pessoa de ganhar não está só na qualidade que a pessoa traz ao mercado traz no marketing está também no marketing por isso é que eu posso dizer à boca cheia e à vontade que independentemente do valor que a pessoa tenha hoje essa pessoa pode ter um valor no mercado do que a gente quiser ou o que ela quiser eu tenho a certeza absoluta disso por exemplo eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são postas um bocadinho à margem dos outros gosto muito disso um bom exemplo por exemplo é o António Van Beek não está aqui por isso eu vou falar dele à vontade não está aqui para se defender o António Van Beek é uma pessoa que eu admiro não é até agora eu admiro desde o dia 1 de dezembro de 2012 primeiro dia que ele pôs os olhos em cima no lafextreme da Nazaré em que ele estava completamente abandonado e completamente sozinho num canto e eu o vi lá fui ter com ele fizemos um vídeo eu peguei no meu telefone e fiz um vídeo com ele nunca mais deixamos de fazer uma foto aos juntos até hoje e neste processo todo neste processo todo eu ouvi o António passar de não conseguir falar com ninguém porque não tirava os olhos do chão nunca tirava os olhos do chão até estar no palco a falar eu fiz questão já de pôr no palco mais de uma vez porque ele tem esse valor aliás o António tem um valor que ninguém suspeita ninguém que nunca já teve nem muita gente começa a ver o valor que ele tem ele hoje pôs um post no Facebook revela revela um nível 500 vezes acima de qualquer líder que eu conheço dentro dos lasers eu incluído aquilo é uma coisa brutal o significado que ele pôs naquela foto que ele fez hoje que ele publicou hoje o valor que ele pôs ali a inspiração que ele pôs ali é de um líder é de um líder é de um mentor e eu vi este caminho feito pelo António e mais que uma vez mais que uma vez constantemente eu me refiro a ele como uma pessoa que é para mim um exemplo e é desde que ele foi à Guiné a primeira vez há dois anos atrás eu passei a referir a ele dessa forma e é verdade eu gosto disso agora sabes o que é que acontece o António tem este caminho todo de três anos e os líderes do multinível aqueles que são do multinível antigo há três anos atrás se fosse preciso desolvam com ele ah que ele não sei o que agora imagina que o António começa a ganhar dinheiro porque ele realmente se transformou numa pessoa espetacular e aprendeu a comunicar e está cada vez melhor ele começa a ganhar dinheiro esses mesmos líderes que há dois anos atrás não ligavam nenhum agora chegam só para te dizer isso é para acreditar em ti eu sei como é que é eu conheço o multinível de bovesse eu sei como é que é e este tipo de atuação oh meu causa mais rios estás a ver não é porque a pessoa vai tirar crédito ou vai querer crédito de uma coisa que não tem a ver com o seu trabalho que é o que é realmente acontece com esse tipo de liderança não é só por isso é porque está a retirar o mérito da pessoa que realmente fez o trabalho foi a pessoa eu sempre acreditei em ti eu sempre pensei e sempre vi que tu eras um gajo para isso está a dizer está a puxar a atenção para si próprio em vez de estar a extrair energia do outro para si próprio vocês conhecem os Dementors de Harry Potter não conhecem? ok e são os Dementors que fazem são os Dementors vão lá e ganham energia à custa do esforço e do trabalho dos outros isto acontece no multinível constantemente eu vi isto desde ela na live constantemente mas só quando aquelas pessoas já têm a energia quando já a têm vão lá a sugar mas se não têm também não é bondária estão a ver o que é que acontece isto acontece constantemente e eu gosto muito de fazer este trabalho e perceber onde é que estão as pessoas que não aparecem na riva alta aquelas pessoas que são um bocado desprezadas pelo mainstream porque o multinível tem mainstream os grupos de trabalho têm mainstream tem uma maioria a maioria nunca tem razão e no multinível é qual? não é que a maioria seja as pessoas de fora e a minoria seja as do multinível é verdade mas dentro do multinível também há uma maioria e também há uma minoria e também aí a minoria continua a ter razão e dentro da liderança do multinível também há uma maioria e também há uma minoria e dentro da liderança a maioria continua a não ter razão essa é para a minoria porque é sempre a minoria são sempre muito poucas as pessoas que têm uma visão afinada em relação ao futuro e em relação às coisas muito poucas e em todos os grupos há sempre uma maioria e uma minoria e normalmente a minoria é que tem razão em todos os grupos que é uma coisa muito engraçada então este é um processo muito interessante de viver e de observar a maneira que tu fizeste uma leitura de um ponto de vista mais perfeita do que isso seria impossível sendo a tua foi exatamente o que aconteceu a minha ordem de prioridades sendo eu claro ao tempo de ser 100% honesto primeiro que a tribo não podia passar a tribo expandir acima do nível em que as leituras estivessem e portanto não podia continuar assim porque a tribo tem um papel muito maior e muito diferente do que tem as leituras e a minoria as leituras têm um papel muito diferente e no meu ponto de vista muito maior não podia ficar dentro daquela caixa esteve lá e deu para testar os limites da caixa deu para testar a caixa terminará aqui daqui para frente se queres fazer queres crescer e queres fazer as coisas tens de sair dessa caixa e retirar esses limites foi tal igual o que tu fizesse da maneira e tu tens pensar e agir fora da caixa lá está e agir fora da caixa passa a publicidade ao livro do Manero passa a publicidade ó Manero nós vamos enxercar aquele Facebook pensei que eu perguntei se tu tinhas limites para vender estás a ver porque eram os teus que as pessoas tinham de comprar não iam à livraria sei que eu perguntei e já vamos enxercar o Facebook com promoção do teu livro para te descansar faz questão estás a ver a gente até vai pôr a malta toda dos Power Bloggers a fazer um artigo um review do teu livro toda a gente vai pôr um artigo no blog um review do teu livro e vamos publicá-lo no Facebook com um euro a cada um ouviste? vai ser de 30 euros de publicidade no Facebook para publicar no teu livro durante dois a três dias estás a ver na altura do lançamento é o mínimo que isto pode fazer uns pelos outros aquilo vai sair manel manero vai sair pelas orelhas de toda a gente vão pensar mas este cagre já é uma super estrela e é? é uma coisa grande vamos fazer ir uma ser namorada é um ser galáctico é um ser galáctico estou a dizer estou a dizer porque isto faz parte da nossa missão aqui enquanto grupo estás a ver a gente tem que aquilo que eu disse no sábado não é treta é mesmo assim hoje é a tua vez amanhã é a vez do Tony no outro dia é a vez do... Chega a ver-se todos. E temos todos por trás a elevar aquela pessoa até a gente poder levá-la. Estás a ver? Chega a ver-se toda a gente. Imagina o que é que é o poder que nós podemos afirmar lá fora, dizer assim, tu tens um sonho, anda cá que eu vejo que vai te ajudar a concretizá-lo. Então, temos o Mané que tinha um sonho de escrever um livro, temos o outro que tinha um sonho de fundar uma instituição, o outro que tinha um sonho de fazer uma atividade não tem nada a ver até com os lazy. O outro tinha um sonho de ter uma empresa de fazer isto ou fazer aquilo, não tem problema nenhum. E a gente começa a ter prova social de pessoas que realizaram os seus sonhos, independentemente do multinível, independentemente dos lazy milionaires, independentemente do que têm em pau, independentemente disso tudo. É o sonho que têm. Não é assim, ah, tu tens a solução de escrever um livro, como eu, o meu grupo de trabalho é só vender em pau, então eu não posso achar no teu sonho. Entretanto, isto é tudo mentira. Só não ajuda porquê? Porque eu não tenho nada a ganhar com o teu livro. Dinheiro, não ganho dinheiro com o teu livro. E depois não ganho dinheiro com o teu livro. Não me interessa muito a te apoiar, estás a ver. E se eu te disser os primeiros comentários que apareceram aqui da volta dos lazy, eu não vou referir nomes. Mas só vou dizer que os primeiros comentários que quando viram a primeira fotografia do evento do livro, aquele evento que eu criei no Facebook, recebi logo de imediato assim Atenção ao Cross Recruiting. A sério? A sério, meu. A sério, meu. Recebi para aí os três. Foi acusado, não foi a sério? Não, foi a sério. Não, foi a sério, foi. Houve um até, dois deles acredites que fossem a brincar, mas um deles foi a sério. Foi a sério e veio de uma pessoa que eu não esperava, não está aqui conosco na tribo, graças a Deus. Não potences de DNA. Não potences de DNA. É uma pessoa que eu estimo muito, não é? E não esperava e até pensei que ele estivesse a brincar. E eu pensei que ele estivesse a brincar. E até disse assim, Cross Recruiting o Tanas. Isto é um sonho com 10 anos de amigo. Pus eu. E ele disse assim, cuidado, cuidado que eu já o vei nas orelhas do Silvio. Leva a atenção que és capaz de levar também, mete-te a pau. Não é só fazer isso fora do... É pá, começou ali a escrever e digo assim, é pá, só pode estar a passar, pá. Digo assim, foi. É sério. Não é o calismo. Foi por isso, não sei se tu viste o meu post daquele do evento, que eu pus assim, um sonho com 10 anos. E eu quando pus um sonho com 10 anos, foi depois de receber essa cena do Cross Recruiting. O Cross Recruiting nunca nasceu o sangue com 10 anos. É verdade. Ok, next, a gente não precisa de esse tipo de influências negativas. É só uma caixa daquelas pesadas, que a gente não pode estar limitado por esse tipo de caixa de coisas. Ok. Então, não só, Mané, não só tu vais publicar o teu livro, como eu vou promovê-lo a toda a minha organização. Ok? Para te comprarem. Para ele ir a ganhar ao FNAC, e à Betran, e à Mahatma, que é a editora. As pessoas comprarem o livro, tu não ganhas dinheiro, infelizmente, não é? Essas. Mas não importa. Elas estão a criar o teu nome, elas estão a criar o teu marketing pessoal. Ok? E vou te mover à porta aquilo, com certeza. E se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar o livro, porque precisam de ninguém para fazer publicidade, eu vou dizer, meu, caga na publicidade e vai comprar o livro. Faz publicidade pela semana. Se for esse ocado. Então, o Facebook continua lá daqui a 8 dias, continua lá. Ok? Não tem problema nenhum. Acho que é assim que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que ser. Mas, é interessante, é importante este tipo de coisa. Ok? Estamos a falar em relação ao engalto do sábado. Pronto. Já estou a falar, não é? Pronto. E agora estamos a comentar em relação a isso. Mas eu gostava de ouvir também de outras pessoas. Qual é o sentimento que têm? Se estamos a aluniar, se não estamos. Se têm alguma opinião diferente? Se tem alguma coisa que eu não disse que devia ter dito, ou só me dizer que eu disse que vocês possam começar aqui de outra forma. Estão a contar. Bom dia, pessoal. Antes de mais, queria dar-vos parabéns ao Maner. Eu já o disse que vou seguir as pegadas dele. Espero que tu faças. Espero que tu faças um... Não sei explicar bem, mas... Descrevas todo o processo. Que é para eu aprender algumas dicas, não é? Claro, vou ter que viver o processo também. Se calhar até é melhor viver o processo e descobrir por mim próprio do que estar a ler e a saber como é que foi o processo. Não sei. Ainda tenho que pensar bem. Mas, de fato, estás a inspirar-nos. A mim, pelo menos, estás-me a inspirar. Eu nunca tinha pensado num livro. Achava que isso era uma coisa assim extraterrestre, como tu dizes. Mas, de fato, agora já começo a ver que se calhar é possível. E se calhar tenho uma mensagem também para dar. Estou super curioso para ler o livro. Eu vou comprar a ti diretamente, não vou comprar a libraria. E, de fato, queria-te dar os parabéns por isso. E, pá, isso só prova que nós temos aqui um potencial de qualidade. É uma coisa incrível. E, de fato, temos ambiente para pôr essa qualidade, essa criatividade, tudo cá de cima. E isso é que me fascina. Em relação ao que se passou no sábado, portanto, para mim não foi nada de surpresa. Se calhar alguns pontos que reforçaram o nosso ponto de vista foi a quantidade de pessoas e o tipo de pessoas que algumas eu nem esperava que tivessem assistido à conferência. E assistiram. E ainda bem. O que significa é que, se calhar, estamos a fazer mais impacto. Estamos a ter mais impacto do que aquilo que se podia esperar. Ou seja, eu provejo que vai haver aqui algum período um bocadinho mais complicado. Já se levantam vozes, no outro lado, do género, pá, não se metam em loucuras, tenham cuidado e coisas assim do género. Mas isso é natural e faz parte, é a reação, não é? Mas, para mim, foi um ponto de viragem. E foi um afirmar, foi o teu confirmar, a tua afirmação sobre o que está a passar. Fizeste muito bem. E agora, pronto, é continuar. Em relação ao que se passou na tribo, talvez nós não tivemos aquela capacidade de iluminar os resultados como eles têm. Eles, quando eu digo eles, pá, é outra forma de fazer as coisas. Não estou... Aqui não somos nós e eles. Aqui não é... Não há aqui duas equipas. Atenção. Eu faço parte da equipa dos leis e milionaires e sou leis e milionaire. Simplesmente adotei esta postura de trabalhar. Este... Basicamente, o sistema... A forma de trabalhar do... Para mim, a forma de trabalhar do... Nos insónias não funciona. Não funcionou para mim. Vejo que não funciona para muita gente. Muito menos o estilo... O estilo alta velocidade aí, pronto. É uma coisa que não me identifico com aquilo. Não quer dizer que esteja errado. Também não considero que esteja errado nem certo. Simplesmente é uma forma diferente de fazer as coisas. Algumas pessoas estão a beneficiar com aquele sistema. E acho muito bem. Mas quando eu não me identifico com uma coisa... Procuro... E o que nós estamos a fazer não é só uma alternativa. É... Realmente é ir buscar uma forma de estar que eu prefiro. Eu prefiro... De longe... De longe prefiro esta forma de estar. Em que se beneficia o indivíduo. E não... O grupo... O grupo não tem que servir alguns indivíduos. Mas nós indivíduos é que vamos servir um grupo. Mas de uma forma diferente. Nós vamos dar a nossa qualidade. E o grupo vai apreciar a nossa qualidade. E vai promover a nossa qualidade. E os resultados vêm em consequência disso tudo. Ok? É por isso que eu me identifico com esta forma de estar. Pronto. Era esta a minha mensagem. Acho que quero dar os parabéns ao Rui. Ter assumido... Ter assumido a posição. E... Esteja preparado. Esteja preparado. O Rui está preparado. Porque vem um batalhão de gente. E... E... Prontos. Nós aqui temos que nos preparar. Para poder apoiar essas pessoas. Porque isso vai acontecer sem dúvida. Eu tenho estado a receber já muitos contatos. Muitas pessoas a perguntar o que é que a gente anda a fazer. E... Tenho a certeza que... O grupo vai triplicar. Contriplicar. Muito, muito, muito rapidamente. E temos que estar preparados para isso. É esta a mensagem. Ok. Esse é uma coisa que... Em relação a virem pessoas de outros grupos. Virem pessoas de fora, dentro dos leis ou de fora dos leis e para dentro aqui do nosso sistema de trabalho. É uma coisa que me tem preocupado bastante. Preocupado não. Ocupado. Ocupado. É uma coisa que eu hepo foi uma嬉 Dona em coração. Porque nunca unable. Certo. Porque há vantagens... Há desvantagens em aceitar toda a gente. Umas arejeitas por exemplo é que nós daran conseguimos fazer milagres com quase nada. Ignério. Porque há vantagens e há desvantagens em aceitar toda a gente. E, portanto, naturalmente, trabalhamos com pessoas que tanto podem ter muito dinheiro como podem não ter nenhum. E o método que nós usamos permite-nos trabalhar com toda a gente. E pôr toda a gente a ter resultados se eles quiserem fazer o trabalho. Eu provejo algumas coisas que aconteceram na TRIP, por exemplo, foi alguns líderes do grupo, dentro dos lazy, no tempo da universidade, faziam uma aceleração muito rápida no game plan. Tens 5 mil anos para publicidade, mas daqui a pouco trabalho contigo, és all-in e vou trabalhar contigo. Não tens, não tenho algum, mas para a universidade da TRIP, vais-te ter que ter por lá. Então nós acabávamos por ter muitas pessoas com quem nós estávamos a trabalhar diariamente que estavam ali porque não gostas de lado, entre aspas, porque não tinham dinheiro para fazer as coisas de uma certa forma. E não é que isso me incomode muito, porque as pessoas têm o valor que têm, mas existe uma certa dinâmica, uma certa forma de fazer coisas que podem não ser ético nem correto, num ponto de vista. A minha perceção é não dizer que não a ninguém, com certeza. Nunca disse, e não tenho senão de dizer que não a ninguém, mas provavelmente por algumas condições que nós já temos, há qualificações para a pessoa participar em determinados grupos. é normal e vamos ter esse tipo de qualificações, vamos tê-las. E vamos jogar com essas qualificações para termos realmente pessoas que querem seguir o nosso plano de trabalho. E quem não quiser, consegue. Mas tem esse tipo de coisa. Tem que ter esse tipo de coisa. Se forem do nosso grupo, da TRIP, se forem dos nossos online, não há limites nenhum. Mas tem que ter esse tipo de qualificação. Porque nós estamos realmente a interferir num negócio e dos outros. E isso foi me chamar a atenção muitas vezes dentro dos leis milionários. Eu compreendo isso. Por um lado compreendo, por outro lado não compreendo. Por um lado estamos interferindo num negócio das outras pessoas, mas por outro lado também cada pessoa é livre de escolher o que quer. Estão a ver? Então há aqui uma... Eu não vou impedir uma pessoa de entrar, se ela quiser entrar, porque estou interferindo num negócio de patrocinador. É ridículo. Porque a pessoa tem que ser livre de escolher o que ela quer. Isso significa uma coisa muito importante. E é, como nós fizemos na Universidade. E esta é a minha posição neste momento. que é não promover o nosso sistema de trabalho, não promover fora do nosso grupo, mas, por outro lado, aceitar quem nos vai impedir para entrar. Porquê? Se nós promovermos ativamente fora do grupo, nós estamos a interferir, estamos a ser pro-activos e a interferir no negócio das outras pessoas. Se nós não promovermos fora do grupo, mas também não dissemos que não é quem nos pedir, então nós não estamos a interferir no negócio dos outros. Mas também estamos a aceitar as pessoas porque elas são livres de escolher o que elas querem para elas. Era isto que nós fazíamos na Universidade e é isto que nós temos que fazer. É começar por aqui. É começar por aqui. No meu ponto de vista. Agora, vamos ter muitas pessoas aqui com quem nós não ganhamos dinheiro, com certeza. E isso eu acho que é uma coisa boa. Boa não. Fenomenal. Fenomenal. O facto de nós podermos dar o nosso melhor para alguém, e não estamos a pensar se ganhamos dinheiro com ela ou não. Aliás, às vezes a gente nem sequer sabe se ganhamos dinheiro com ela ou não. Porque as pessoas têm organizações grandes. Às vezes têm ganho a dinheiro com pessoas que nem conhecem, nem sabem, e elas aparecem lá à frente e a pessoa nem sabe. E o critério não pode ser, além de pedir ajuda e a gente parar aí um bocadinho e vamos ao nosso back office que tem o Power a ver se nos dá dinheiro a ganhar ou não. Se é um Powerline qualquer, exquisito, lá longe. E daí é que vamos decidir a forma de lidar com essa pessoa. Não pode ser esse o critério. Não pode ser de forma nenhuma. Isso estamos a corroer às bases de qualquer tipo de relacionamento que a gente possa ter. Então não pode ser esse o critério. O critério tem que ser abraçar toda a agente e dizer sim a todos. E depois ter um processo de seleção dentro do grupo. Toda a agente pode estar num nível, passa o nível seguinte, aqueles que se qualificarem. que fizerem o trabalho, que tiverem a performance, que se dedicarem, passa ao nível seguinte. Por isso é que terem os quatro níveis no Power Warriors. Então se calhar vamos ter um batalhão de gente num nível 1. É normal, vamos ter centenas de pessoas. Não tem mal não. A gente faz 10 gatos para todos. Não tem nada a saber, criar ciclos. No nível 2 já não é assim. No nível 2 a gente já temos um trabalho mais personalizado. Vai vir muita gente que não vai passar para o nível 2. Mas é sempre assim em tudo. E no nível 3 menos ainda. Mas, as pessoas que passam, não pode ter nada a ver com o facto de nós ganharmos ninguém com elas ou não. Passam porque merecem, têm o mérito, fizeram um trabalho e passam por isso. Agora, vamos ter pessoas de todos os líderes. Vamos ter pessoas dentro do nível 2, do nível 13, do nível 4. Pessoas que vêm do Silvio, do Mário, do Tomás, do Alejandro, de toda a gente. E isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Está fantástico. Estão lá porque merecem, porque fizeram o trabalho. Estão a ver. Este é o critério. Isto é o critério. A gente colocar a terra aqui aberta toda a gente. Até pessoas que não estão nos lazy. Com certeza. Pessoas que estão noutros multiníveis. Uma pessoa que está noutro multinível tem que se sentir confortável em ter pessoas na sua organização aqui. já pensaram nisso? Está um gajo na Genesse, e este é um caso concreto, agora mesmo, o gajo não entrou ainda, porque ainda não acredita que ele mete cá pessoas dentro do grupo e ele não vai exportar todo o Spine Power. Ele não acredita nisso. E tem razões para não acreditar, porque nunca viu o contrário. Nunca viu no multinível um grupo de trabalho com pessoas de múltiplos negócios, em que não se nem recrutar uns aos outros, e que respeitem os negócios uns dos outros. Nunca viram. Porquê? Porque a indústria é educada, as pessoas são educadas a fazer coisas diferentes, a ganhar ganância, a tentar se recrutar uns aos outros. Esta é a educação que se dá no multinível. E esta é a educação que se dá nos dois indivíduos, é igual, e nesse caso é multinível de tal e qual. Tentar trazer pessoas dos outros negócios para dentro. E isto é que é o Cross Recruiting. Isto chama-se Cross Recruiting. Cross Recruiting é recrutar pessoas dentro do mesmo negócio, que é entre negócios diferentes. É óbvio que isto não está certo. Não é assim. Mas como isto nunca foi feito, existe esta ida aí de que não pode ser feito. Porquê? Porque a educação que as pessoas recebem dentro dos grupos é oposta a isto. É toda a ganância. A ganância do resultado vicia o sistema. E eu acredito, eu acredito não, mas estou convencido de que nós aqui podemos educar as pessoas num formato diferente. por isso temos que dar uma educação mental em termos de mindset e de atitude muito forte desde o princípio. Desde o nível 1. E as pessoas quando estão no nível 1 têm de serem educadas e treinadas dentro deste formato. Porque senão não pertencem aqui. Não tem mal nenhum. Podem fazer outras coisas no outro sítio. Não temos que ter aqui toda a gente. Nem temos que ter solução para toda a gente. Eu entendo que o que nós fazemos é uma solução. UMA solução. E não deve ser a única. Nem pode. Como os leis e meninos são UMA solução. Mas que só vê mais soluções, cuidado. Amanhã o Manero tem uma ideia, tem uma filosofia e não consegue desenvolver essa ideia, essa filosofia dentro da tribo. Eu sou o primeiro a dizer que eu vou a viagem e vou ter gelada. Porquê? Porque tem que haver soluções. E se haver soluções diferentes, é muito mais fácil, primeiro, cada vez interseguir a sua visão, e depois atrair pessoas cada vez mais coesas, fazer grupos de coesos. Os grupos de coesos não têm que ser enormes, têm que ser coesos. O núcleo de uma coisa que havia dentro dos leis e meninos é que havia o grupo todo, grande, com pouca coesão. O que é muito grande. 10 mil pessoas. E depois havia o grupo das pessoas que estão a trabalhar. Núdulos insonios e na altura de alta velocidade. Era um grupo de 200. Ok? E depois havia um grupo, e já mais coeso, esse grupo muito coeso, com uma dinâmica purêna, de pessoas muito unidas. É deste grupo dos insonios de alta velocidade, esse grupo mais coeso, que vem todo o sistema dos leis. Vêm os Life Extremes, que se fazem os grupos dos insonios, de alta velocidade, todo o trabalho é desenvolvido dentro deste grupo. Porque é um grupo, é uma minoria de todos os leis milionaires. Mas é normal, as minorias é que têm razão. Dentro de todos os leis milionaires, estas 200 pessoas, esta minoria, são aquelas que estão a trabalhar. Significa que os Life Extremes são feitos com estas pessoas, e os insonios de alta velocidade são com estas pessoas. Mas depois, dentro deste grupo há um outro grupo mais coeso ainda, que é o grupo da elite. O elite é um grupo mais fechado, mais coeso, em teoria. Ok? Em teoria. Porquê que eu estou a dizer em teoria, tanto para o elite como para o castle? O elite continua coeso, porque não há diferença entre o elite e os insonios de alta velocidade. Não há ninguém do elite que tenha uma expressão própria e que se possa afirmar com a sua própria visão. Então, há ali alguma coesão que vem do facto de ser bastante genérica, a nível do elite. Mas, há ali insonância, há alguma distância. Por isso é que a coesão não é assim tão forte. Mas é alguma. Ok? Essa coesão, essa cola, existe no elite por causa da liderança do council. Dentro do council. Dentro do council, já está lá coesão. Dentro do council, há duas ou três faças. Não há coesão. E, lá lá, não há. Eu acho que não muito. Acho que o base tem uma estrutura muito conhecida. Porque o mundo passou a ser mais coesa. Apesar de não ser nenhuma coesa ainda. Mas, de certo, está lá a pauva e está lá o mundo do roboço. Tem dois versículos que têm de todos os assuntos. Ok? E, lá, pronto. Há ali algumas coisas que não promovem a coesão. Mas, não estando lá eu, obviamente, a coesão é muito maior. Portanto, eu acredito que as leis de milionaires fiquem melhores com a minha saída. Porque o council está mais unido. E, dessa união mais forte, sai um ano mais forte para ele. E sai um ano mais forte para os insonios de alta velocidade. Imagino eu. Imagino eu. Isto é o que acontece sempre, e o que deve acontecer, quando nós criamos um grupo de trabalho, e começamos a criar liderança, é muito importante, é vital para a sobrevivência e o crescimento do grupo, que a liderança seja autónoma e que tenha a sua própria visão e o seu próprio destino. A gente não consegue nunca manter um grupo unido quando temos liderança desunida. Porque tem nem que fazer todos o mesmo, mas na verdade tem opiniões diferentes. E, então, faz-se uma coisa muito simples, que é nível lá por baixo, ver qual é o mínimo de um dominador comum, e ninguém sai dali. Que é para manter o grupo unido. E essa união perde barro. Porque quando uma pessoa não está a dar o seu melhor, e não está no lugar onde pode dar o seu melhor, porque tem que se nivelar por baixo, significa que essa pessoa vai embora. E pode estar a ganhar fortuna. Mas não está a dar o seu potencial, está a realizar o seu máximo potencial, seja lá onde for, essa pessoa acaba por ir embora. Não há forma de ficar ali. Se nós tivermos um grupo baseado no mínimo de dominador comum. E aquilo que nós temos aqui, e esse é um dos motivos pelos quais eu me separei dos leis, e motivos pelos quais no passado já criei a Universidade de Prima e Estudo, foi para valorizar a diferença. Valorizar o valor de cada um. E encontrar uma plataforma de trabalho em que, sendo todos diferentes, todos nos apoiamos uns aos outros. E é isso que nós estamos aqui a fazer. E é a única forma que eu conheço de nós crescermos todos, cada um realizar o seu máximo potencial, e ao mesmo tempo continuarmos mais unidos do que nunca. Porque ninguém está a pensar, no dia que eu vou ganhar com este, ao dia que eu vou ganhar com aquele. Nós estamos a pensar, é como é que eu te posso ajudar. E tem que ser essa a filosofia. Eu gosto muito, eu ouvi há muitos anos, eu estive num seminário, eu estive num mosteiro de clausura, com um voto de silencio. Recomendo, quem nunca fez isso, eu tenho que faça. É muito interessante. Sem falar, ninguém pode falar. E aí, nesse contexto, obviamente, eu estive lá com mais nove pessoas, que não pertenciam ao mosteiro, para fazer uma experiência, para viver esse tipo de coisas. Duas semanas. E, por isso, nós, externos, estamos ali fora, todos os dias à noite, nós nos juntávamos e conversávamos. Nós falávamos todos os dias entre nós. Fazíamos uma reunião para partilhar a experiência do dia, como é que tinha sido, essas coisas todas. E para tratar coisas práticas. Tipo, horários e coisas assim. Porque nós não estávamos na rotina. Mas todos os outros monges que lá estavam, curiosamente havia monges e monjas no mesmo mosteiro. O único mosteiro, até hoje, misto, é uma coisa muito curiosa. E não há outra ordem religiosa, sim, a não ser aquela. Muito interessante. E, então, nesse contexto, eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci. E já contei muitas vezes, mas você já ouviu. Estavam o discípulo e o Mestre a falar sobre o Céu e o Inferno. E o discípulo perguntou ao Mestre, Mestre, como é que é o Inferno? O que é isso, o Inferno? É assim, imagina que tens uma mesa cheia de comida, tudo quanto é bom. O melhor que possas imaginar. E depois tens uma quantidade de pessoas cheias de fome. Isto é um Inferno. O problema para estas pessoas é que, existe a grávida, a comida está do outro lado. E eles não conseguem comer, mas chegam lá. Estão cheias de fome e estão a ver uma mesa espetacular. E não conseguem comer nada, porque não chegam lá. Mas, foi-lhes fornecido um garfo, que tem um cabo comprido. Um cabo que tem dois metros. E eles, com esse garfo, conseguem chegar até à mesa. Só que, eu tenho problema. Aqueles, conseguem chegar à mesa, mas o garfo é tão comprido, depois eles não conseguem pôr a comida na boca. Porque o garfo é muito mais comprido do que o braço. E por hábito mais dias, eles podem pegar na ponta do garfo. No cabo mesmo, na pontinha. Não podem pegar perto dos dentes. E então eles tomam um suplemento horrível. Isto é um Inferno. Então, cheio de fome, têm a comida à disposição, tudo quanto é bom, têm um garfo para pegar na comida, mas depois não conseguem comer-la. E estão num sofrimento para toda a eternidade. E aí, eu pensei no Sr. Rímel disse o discípulo. Então, e como é que é o Céu? E o mestre respondeu, olha, o Céu é assim. Imagina que tens uma mesa cheia de comida, tudo quanto é bom. E tens um grupo de malta, cheio de fome. Só que tem um problema. É que tem uma grávida no meio. E eles não conseguem chegar até à comida. Mas não tem problema, porque, quando fizermos um garfo, e por artes mágicas, esse garfo só pode ser pegado na ponta do cabo, mas o garfo tem dois metros de comprido. E eles vão lá buscar a comida à mesa. E o discípulo perguntou, mas isto é igual ao Inferno. E o mestre respondeu, não, é completamente diferente. Porque, não sei, eles não comidam uns aos outros. E estão todos felizes. Essa é a grande diferença do Céu do Inferno. É que cada um está preocupado com o resultado do outro. E cada um fica feliz quando a outra pessoa tem resultado. Mesmo que isto não traga nenhum benefício próprio, nem de dinheiro, nem de prestígio, nem de poder, nem de problema nenhuma. Por exemplo, é muito fácil. Olha, eu estou muito contente com o Manero, o livro dele, porque eu posso dizer que eu escrevi por fácil. E então, do sucesso do Manero, o livro dele, por quê? Porque eu estou feliz pelo sucesso dele, ou porque dali eu posso tirar algum incidente para mim. Eu digo-me sinceramente, eu não sei distinguir. Eu não sei. O que eu sei é que, da mesma forma, eu promove o livro e o trabalho das outras pessoas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, então, nesse caso, eu posso retirar dividendos financeiros, mas de marketing pessoal para mim. Porque, de alguma forma, de maneira, a gente trabalha juntos, não é? E, claro, nós ensinamos a fazer isso. Nós ensinamos a colocar-nos na história da outra pessoa, não é? Por isso, quando o Carlos Bagados tem um dia de mil dólares, eu vou publicar uma foto comigo e com ele, dizer algumas palavras, o que é que eu vou passar hoje, e ele trabalha comigo. Vou tirar dividendos pessoais do resultado dele. Ok? Não tem mal nenhum. A questão é que não pode ser só isso. Porque deixa de lado muitas pessoas com as quais nós não ganhamos nada, não temos nada a ver com aquilo, e podemos deixar de desapoiar e podemos deixar de desajuar se não tivermos um benefício. Portanto, a mentalidade não pode ser. O que é que eu tenho a ver? Em que é que eu posso ajudar? E nós temos que treinar toda a gente com esta mentalidade desde o primeiro dia que entrou aqui. E esse primeiro dia é no nível 1, não é no nível 0, é no nível 1. Este é o treino, o primeiro treino para o nível 1. Está a ser magistralmente bem conduzido pelo Carlos Bagadas, vai continuar, mas é esta a mentalidade que a gente precisa passar. E eu vejo o nosso grupo de trabalho, a ter pessoas de múltiplos negócios, a ter pessoas de outros multiníveis, a trazerem as organizações deles para aqui, e nós podemos ajudá-los, e eles sentirem-se confortáveis porque sabem que é que ninguém vai reportar para o lado nenhum. Eu vejo isso a acontecer. E isso vai acontecer, mas nós que fizemos um trabalho pessoal primeiro, nós estamos aqui. E tirar a mentalidade de esquecer da nossa cabeça, a mentalidade de esquecer de poder-nos sempre a pensar em que é que eu tenho a ganhar. A nossa primeira reação é o que é que está aí para mim, que é que eu posso ganhar com isso. Essa é a nossa primeira reação quando nós temos uma mentalidade de esquecer. E é preciso de um trabalho pessoal intenso para a nossa primeira reação ser em que é que eu posso ser relativo. A nossa primeira reação em relação a alguma coisa é que os primeiros 3 segundos determinam o nosso verdadeiro mindset. E quando nós temos aquela primeira reação, nós temos que olhar para trás e perceber, ver, nós próprios, e qual foi a reação que nós tivemos. E daí nós podemos avaliar o quanto nós estamos próximos aos olhos das integradas de esquecer. Realmente, é um ótimo exercício. É um ótimo exercício. Pois é engraçado, quando a gente pensa, o que é que eu tenho a ganhar com isto, é a nossa primeira reação a essa, e nós tomamos consciência disso, à próxima vez, e assim corrigimos, não, não, não é que eu tenho a ganhar com isto, é o que é que eu posso ajudar. Vamos ver o que é que eu posso ajudar. E isso mudou o nosso instinto mental, mudou o nosso estado emocional e o nosso estado mental. Não foi o primeiro, foi o segundo. A primeira foi o que é que eu tenho a ganhar com isto, mas a segunda foi em que é que eu posso ajudar. Nós fazendo isso vezes suficientes, passado um bocado, o nosso primeiro instinto é, em que é que eu posso ajudar. Já largámos a mentalidade de escassez e já abraçámos uma mentalidade de abundância. E é engraçado, sempre que eu fiz isto na minha vida ganhei montes de dinheiro. E sempre que eu fiz ao contrário, deixei-me lá. Incluindo aqui o negócio, não é tão interessante. Por isso é que é bom a gente só observar nós próprios e ver o que nós estamos a fazer. Como se fôssemos uma pessoa de fora. Temos uma reação emocional qualquer. E a gente pode ter essa reação emocional um bocadinho e, como se fôssemos do nosso corpo, vamos observar-nos e perceber. Porquê é que eu reagi assim? Por que razão eu consigo desta forma? Será medo? Será ansiedade? Será mentalidade de escassez? Será o quê? Ou então, é alegria? É abundância? É vontade de ajudar? É o quê? E é assim que a gente aprende. São os próprios melhores maneiras. Não há mentor nenhum que nos possa ensinar tanto como nós próprios. Por isso é tão interessante. Também por isso é tão interessante ter os cadernos. Os cadernos são dos melhores professores que a gente pode ter. Dos piores. A gente vai buscar um caderno antigo. Deixe-me buscar um caderno antigo. E, por isso, aqui, que é um caderno antigo. Começou a ser escrito, vou deixar aqui uma data, 2 de julho de 2011. Ok? Tem aqui uma data, não sei o que é meu nome. Acho que não. A minha câmera não é muito certa. Já não é do princípio, do caderno. Já tem aqui uma página páginas escritas, mas aqui diz julho de 2011. E tem aqui uma quantidade de notas, gráfugos e notas. Isto é tudo de 2011. Só tem 5 anos, tudo que está aqui. 4 anos. E eu olho para isto, qualquer um destes cadernos, tem aqui um, sei lá, um cachete ou outro, e o outro está aqui, com todas as notações que têm anos e anos e anos e anos e que continuam a ajudar. Olha aqui, 26 de 10 de 2011. Olha aqui, diz aqui, pilares de vidas realizadas, saúde, tempo, organização pessoal, profissional, afetiva, social, emocional, mental e espiritual. Depois fala. Depois diz aqui assim, coisas do estilo. Agora tem uma formação, que engraçado. Está aqui uma formação com o Tiago Simões. As notações da formação dele. Muito interessante. Depois tem aqui, 27 de 10 de 2011. Mastermind. Negócio com a internet e negocio com a internet. Depois tem, a mentalidade de obra e a mentalidade de rico. Isto é muito interessante, está aqui. A mentalidade de obra é baseada em receber e devolver. É muito interessante. Receber e devolver. A mentalidade de rico. A mentalidade de rico. Receber, a seguir, acumular, a seguir, multiplicar e a seguir devolver. Então, já vi alguma coisa engraçada que está aqui, 27 de outubro de 2011. A diferença entre a mentalidade de pobre e rico na gestão do dinheiro. Eu não me lembrava disto. É muito interessante. Um recebe e devolve. O outro recebe, acumula, multiplica e depois é que devolve. O dinheiro é uma forma de energia conversível. Vale mais uma nota de 100€ do que um bem ou serviço no valor de 100€. Porque a nota mantém o valor conversível. Ou seja, a nota de 100€ tem um potencial, não realizado, superior a 100€. Eu com os 100€ posso comprar isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Esse potencial tem valor. Porque a continuidade tem um valor conversível. Se eu comprar uma coisa de 100€ para uma bicicleta de 100€, perdeu um valor conversível. Ou seja, vale muito menos uma bicicleta de 100€ do que uma nota de 100€. Porque a bicicleta eu não posso transformá-la naquilo que eu quiser. Não posso comprar bifos com a bicicleta. Ou outra coisa qualquer. Então, eu aprendi agora, neste preciso momento, aprendi uma coisa que eu já tinha esquecido e que foi escrita há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Pessoal, isto é que é tão importante nós termos o nosso cadernos, tomarmos as nossas notas, escrevemos os nossos pensamentos, trocarmos as nossas ideias. Às vezes há pessoas que procuram mentores. Epá, eu preciso de um mentor, alguém que me ensine, alguém que me ajude. O maior mentor que podes ter é tu próprio. Não tenho dúvidas. Eu acredito firmemente que qualquer pessoa que está aqui, qualquer um nosso, já tem tudo o que é preciso para ter sucesso. Não precisa aprender nada. Aqui que a gente vai ler num livro, na verdade, só nos está a recordar coisas que nós já sabemos. Percebe qual é a ideia? O Manano leu 600 livros. O primeiro livro que tu lees na tua vida, o que fez, foi recordar-te coisas que tu já sabias. E mais engraçado, à medida que vais lendo, tu vais recordando. E agora, pois é isto é mesmo assim. E depois vês outra coisa, é, pois é isto é mesmo assim. O livro não te está a ensinar, está a te recordar. Está a te dar consciência de coisas que já sabes. É uma das tuas crenças, sem nem mais. E então a gente precisa de ter muito conectado com nós próprios. Muito conectado. Isto significa estar com atenção. A estar com atenção àquilo que nós fazemos, à forma como nós nos servimos. Por exemplo, imagina que eu hoje sinto que devia fazer uma coisa e não fiz. Por qualquer razão, não aconteceu. A seguir, entra uma quantidade de processos emocionais inventados em ação. Por exemplo, sei lá, eu hoje devia ter falado com uma pessoa e não falei. Por exemplo, chegou ao final do dia, e não foi com aquela pessoa e não foi com aquela pessoa. Este facto desencadeia uma quantidade de pensamentos e de emoções. Muitos. E a pessoa passa por eles. Mas, se não tomar consciência deles, não tira daí nenhum benefício. Por exemplo, eu sinto-me mal, há falta-me qualquer coisa, eu sinto-me mal porque não falo com aquela pessoa hoje. E se eu deixar ficar por aí, se eu não me observar e não aprender por mim próprio, a coisa fica por aí. Tem um efeito, tem um efeito mental e subconsciente que eu não sei mal. Mas, se eu me observar e se eu perceber, pera lá, porquê é que eu estou a sentir mal? Por que razão? É como é que estar a sentir assim em relação a isto? Estás começas a pensar com honestidade, não és? É sinalizar que há desculpas. Não é isso. Por isso é que tens de estar fora. Pões-te fora, como se fosse uma outra pessoa a observar, e não há desculpas. A gente vê as coisas não são desculpas. Não tem medo. Porque esta é uma conversa que eu ando a evitar, porque, lá, é uma conversa difícil para mim. Até a ver com o meu ego, tem a ver com a minha baixa autoestima, ou tem a ver com o fogo, não é? Só estou a levar um exemplo, não é? Estou a trazer um exemplo de coisas que eu comecei a vivir, chamamos-me mais de uma vez, por isso é que vem presente na memória estas coisas. E então a gente observa assim, vê o que é que acontece. E daí vamos falar com os outros. E falam, realmente eu tenho razão para me sentir desta forma. E a razão é esta. Ou as razões são estas. Ok, então vamos resolver isto. Se for preciso, naquele preciso momento, pega no telefone e fala com aquela pessoa. Se acha que isto resolve. E fica o problema resolvido. Se não resolve, tem que realizar de outra forma. Se não for isso que resolve, tem que realizar de outra forma de resolver. Mas, no processo, compreendeu a dinâmica. Compreender-se porque é que existe daquela maneira. Porque, onde é que está a origem, a origem do facto de ser fiz daquela forma. Por exemplo, pode sentir culpado. É muito comum a gente pensar que tem uma coisa para fazer, não o fazer e sentir-se culpado a seguir. É muito fácil. E isto às vezes é bom, outras vezes não. Às vezes serve, outras vezes não serve. Por exemplo, o facto de eu me sentir culpado, não fazer alguma coisa que eu sei que tenho que fazer, que é bom para mim e para os outros. Isto é uma coisa que me serve. Eu não quero a sensação de me sentir culpado. Então, às vezes, só para eu não me sentir assim, eu vou fazer. Epa, porque se eu não fizer, depois sinto-me culpado, eu não quero sentir culpado. Então, vou fazer. Às vezes é motivo suficiente que nos vá lá fazer coisas. Mas, por outro lado, por exemplo, sentir-se culpado ainda não é útil. Vou dar exemplos. Vou dar exemplos. Vou dar exemplos típicos. E clarinho como há, não é meu, é do Miguel Borges, ele está a ver esta gravação, ao ver este vídeo. Miguel, se não concordares, diz que não concorda. Ok? Seja lá onde tu estiveres, sei que estás ao lado do lado. Mas, quando diz esta gravação, se não concordares, põe no grupo. Pai, eu não concordo com aquilo que o Gabriel disse de mim. Mas eu vou dar um exemplo teu. Há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, o Miguel não era a mesma pessoa que é hoje. Como nenhum de nós é. Mas, a ética profissional do Miguel Borges dizia que ele tem de trabalhar 24 horas por dia. Ele vem do mundo corporativo, diz-lhe que eu salte. E aquilo é bom sinal de trabalhar constantemente. E não fazer algo que tem de ser feito é impensável na cabeça do Miguel. Tenho um plano de trabalho. Ficar alguma coisa do plano de trabalho por fazer é absolutamente impensável. E, claro, pensando desta maneira, a vida dele era difícil. Não passasse às cinco da manhã, iria passasse às duas da manhã todos os dias. Dormindo às três horas porque tinha muito o que fazer. E nunca, nunca imaginaria que iria não fazer coisas que até eram importantes. E simplesmente não as fazia fazer. Impensável. E uma das coisas que nós fizemos há um tempo atrás foi isso ao Miguel. Tu agora não vais fazer nada o dia todo. O que é que tu dizes? Tudo o que havia para fazer, para. Fica por fazer. Fica mesmo por fazer. Fica mesmo por fazer. E vai desfrutar. E vai desfrutar um dia de relaxe. E faz isto uma vez. E duas. E três. E quatro. Até te sentir desconfortável com isso. E, neste caso, a culpa é o contrário. A culpa é o facto de fazer as coisas e cada vez mais. é de uma direção muito complicada. E nós temos que relaxar. Nós temos que saber respirar. Lugar coisas. Nós não temos que mudar o mundo e não temos o que fazer hoje. Há coisas que nós podemos fazer hoje, mas a gente não quer fazer. Simplesmente desce. Então, ser um bocadinho inteligentes por horário e compreensivos com as nossas necessidades emocionais e pessoais é importante. Então, é muito importante nós sabermos lidar com o facto de eu tomar a decisão de não fazer, por exemplo, um dia não trabalhar. Não fazer nada. Falhar alguma coisa. Alguma coisa que eu devia fazer. Ok, eu devia fazer, mas não faço. E ter a liberdade e sentir-se livre o suficiente de poder dizer eu não faço porque eu quero relaxar. Eu não quero fazer... Não quero ter essa dificuldade. Eu quero fazer coisas da outra maneira. E não se importar com aquilo que os outros dizem. Não se importar com aquilo que ele acha que devia fazer. E fazer isso. É um sinal de liberdade espetacular. Que todos temos que aprender. Todos temos que aprender. A autoestima elevada o suficiente, e o conhecimento próprio elevado o suficiente, para nós podermos tomar decisões, de fazer ou não fazer coisas, conforme valores que nós temos, que a gente querem promover. Porque, nomeadamente, não me apetece. O facto de não me apetecer fazer uma coisa e não me fazer, é muito interessante. O facto de não me apetecer é muito interessante. Significa que alguma resistência emocional e subconsciente àquilo. Se não me apetece é porque tenho alguma resistência. Não quer dizer que eu sou de fazer aquilo que me apetece. Não é isso. Mas também nunca devo fazer aquilo que me apetece. É preciso a gente ter um equilíbrio. É interessante termos o equilíbrio entre as duas coisas. Estou a falar deste assunto na sequência. De nós podermos ser livres. Podermos tomar as decisões que nós quisermos. E, principalmente, temos consciência de que nós somos os nossos próprios mentores. Os melhores. Os melhores. Ninguém nos pode ensinar tão tempo aquilo que nós precisamos de saber como nós próprios. E, por isso, eu insisto sempre muito nos cadernos. Muito. Muito, muito, muito. É vital a gente ter cadernos. E quanto mais antes a gente demora, a gente leva, acho que haver cadernos, atrás de cadernos, atrás de cadernos, maior é o nosso manancial de treino, de formação que a gente tem. Dado por nós próprios. Ok. Então, hoje falámos muito bem aqui este bocadinho. Ainda não ouvi a Ana, nem o Milu e o Tony. E quero-nos ouvi-los em relação ao workout salad e o que é que vocês pensam, como é que vocês vão viver este processo. Quero dar-lhes parabéns à Ana Bela por estar a fazer um ótimo trabalho dentro do blog. Assim, sem dizer para ninguém. Estão a ver? Ela está a seguir o caminho dela. O que é um espetáculo. É gerar contatos a bom preço. É escalar. Está espetacular. Entretanto, agora começas a escrever pessoas, não é? Começam até por outros que não têm o mbnet, essas coisas assim. E, Ana Bela, estás a fazer um ótimo caminho. Agora, nós podemos te ajudar, com certeza, a fazer isto, da mesma forma como tu nos ajudas a nós. Portanto, quando alguém te diz, Ana Bela, és um exemplo para mim e eu digo isso, eu quero dizer a mesma verdade. É mesmo assim. Porque nós, aqui, não há mestres. Somos todos estudantes. E o que nós fazemos é ajudar uns aos outros com aquilo que nós vamos aprendendo. Então, vou passar a palavra. Vá lá, Ana Bela, já estamos a falar contigo. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Rui. É assim, eu sinto-me muito honrada em estar aqui no grupo. Aprender todos os dias, não é? Tenho fé que as coisas vão para a frente porque, realmente, é assim, a gente anda aqui a marcar passo, não é? Há muito tempo alguma coisa estava a correr mal e, enfim, eu identifico-me muito com aquilo que o Rui diz, não é? Sempre gostei de eu ouvir. Eu tomo sempre nota de todas as palavras que você fala, não é? E, pronto, agora é uma questão de a gente pôr em prática a nossa maneira. Estou a tentar mudar um bocadinho, portanto, as coisas que eu fazia, não é? Porque alguma coisa estava a correr mal e, então, lá, estamos aqui a aprender. Eu, pronto, é isso. Tenho fé que, realmente, alguma coisa vai acontecer de bom, não é? Porque estou muito positiva naquilo que estou a fazer. Estou bastante incentivada, não é? Com aquilo que a gente está aqui a fazer no grupo. E, pronto, agora é criar metas. Oh, Anabel, tu, primeiro, quando falas comigo, por favor, tratame por tu, ok? Eu trato por toda a gente e acho que uma boa forma de nos relacionarmos é tratar por tu, ok? Relativamente àquilo que estás a fazer. Tu estás, na verdade, estás a seguir o teu caminho. E isso é uma coisa espetacular. Estás a fazer as coisas da tua maneira, como tu achas melhor, e vais testando de uma forma e da outra a terminar. Isso é espetacular. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu não tenho ilusão de que foi aquilo que eu te ensinei e que o trabalho é teu. Pois tu o que fizeste. Qualquer pessoa que está aqui, eu não posso assumir. o meu sucesso só por aquilo que eu fiz. Não. É aquilo que eu fiz e é aquilo que eu aprendi com todas as pessoas que aqui estão. Não é só eu. Claro, sim. Eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência. Mas também sei que é do meu trabalho. Não desvalorizo o meu trabalho. O meu resultado é fruto do trabalho da equipa. É fruto do meu trabalho. O teu trabalho não é fruto do trabalho da equipa, é fruto do teu trabalho. Apesar de, obviamente, todos nós nos influenciamos uns aos outros. De forma positiva. Vou dar um exemplo muito interessante. Ontem, o Pedro Leves. Um exemplo do Pedro Leves. O Pedro Leves não tem nada a ver com a minha organização. Nem tem nada a ver com o nosso trabalho aqui. Não tem nada a ver com nada disso. E eu vi um post dele no Facebook, em que ele está a dar um e-book. Ele escreveu um e-book com a história dele e tem um post patrocinado em que ele dá um e-book. E eu vi dois ou três defeitos óbvios naquela página de captura. E eu sinto, caralho, isto não pode estar bom. E então chamei, pus-me uma mensagem e disse ao Pedro, olha, a ideia do teu e-book é espetacular. Na página de captura, quer dizer este ponto, este e este, eu acho que melhora se tu fizeres antes assim. Experimenta e depois coloca-se aí. Vale a pena testar, vale a pena experimentar. E dentro das outras ideias. Isto foi na sexta-feira. Não, no sábado, no sábado. Ontem, no domingo, ontem à tarde, ele deixou uma mensagem de dizer que procedeu às alterações que eu sugeri e que aumentou em 35%, mais de um terço, a captura de contatos. Quer dizer que o mesmo orçamento, ele gera um terço mais de contatos. Quer dizer, como se tivesse um terço mais de orçamento. Em vez de 30 euros, em vez de 100 euros, imagina que tinha 130, ou 135. E pá, eu fiquei contente. Claro que fiquei contente. Eu podia, primeiro, podia não ter reparado. Por exemplo, eu vi o post do Pedro. Como não me diz respeito, não é da minha organização, não é do meu grupo de trabalho, eu tenho que passar de um lado. Não, mas quis ver. Ainda sei que era como é que ele tem isto feito. E depois quando vi, vi o defeito, vi alguns defeitos na minha perspetiva. Podia ter ficado assim. É pá, este cara não tem isto bem feito. Não estão a ensinar como deve ser. Podia ter pensado. Eu disse, não, pô, eu tenho que dizer. Então, dei-me ao trabalho de estar a identificar. Estive ali talvez uns 10 minutos a escrever coisinhas na mensagem. Óbvio que o meu interesse é melhorar o negócio dele. Agora, o resultado que ele vai ter depende da minha intervenção? Não. Ele estava a gerar contactos lá mesmo. Ok. Agora, eu acho que melhorou um bocadinho. E fico contente por ter essa boa influência no resultado do Pedro. Mas, quando ele estiver no palco a receber um cheque gigante de 100 ou 150 mil dólares, eu vou sentir que eu tive uma pequena parte naquilo. Vou sentir isso, porque é verdade. Mas, não espero que ele não reconheça. Claro que não vai reconhecer. Porque é que a Bia não reconheceu. Está bem a ver. Mas, eu sei, eu sei que eu tive um bocadinho de papel no sucesso do Pedro. Da mesma forma que eu não sei tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo. Eu escrevo os artigos, eu faço os vídeos. E eu faço isso para tentar ter um pouco de influência no sucesso dos outros. É esse o objetivo. Não é outro. Em relação ao que tu estás a fazer, Ana. Estou a dizer isto porque. Porque tu tens de tomar consciência, se não tomaste ainda, que o resultado que tu estás a fazer depende de ti. E tu, neste momento, estás focada no teu próprio resultado e estás muito bem. Mas tu podes ser contributiva. Lógico. Mas sim, sim, não é outra coisa. A gente, ao longo deste processo, do projeto, muitas vezes, realmente, a gente não dá valor a nós mesmos, entende? Nós próprios valorizamos, se calhar, outras coisas às vezes, a gente nem dá conta do valor que nós temos, não é? Então, temos que realmente aprender aos poucos a nos valorizar. E é isso que eu tenho feito. A ter mais confiança naquilo que nós fazemos, não é? Porque, às vezes, andamos ali, como se fala, na corda bamba, não é? Será que eu, se fizer com aquela pessoa faz, está melhor e não sei o quê. Não. Então, nós temos que, e é isso que eu tenho estado a fazer, a ter um pouco mais de confiança em mim, não é? Não me seguir realmente por aquilo que as outras pessoas, mas, enfim, aprender com elas, não é? E é isso que eu tenho estado a fazer. Ah, muito bom. Exatamente isso. Olha, Maribel. Estás a desenvolver o teu valor e começas a saber o resultado disso. Estás a aprender as técnicas e o marketing e essas coisas. Isso aprende-se facilmente. Mas, o principal é desenvolver-se o teu próprio valor. Tens algo para dizer, ter uma mensagem própria. É isso que estás a fazer. E que é que essas coisas têm muito sucesso. Não há dúvida nenhuma. Aquilo que eu quero chamar a atenção é que, à medida que vais fazendo, também é importante ires ensinando. É este o ponto da minha conversa. Nós fazemos sempre 3 coisas ao mesmo tempo. Aprender, fazer e ensinar. Neste momento estás a aprender e a fazer. Está na hora de começares a ensinar. Começares a partilhar com outras pessoas aquilo que para ti está a funcionar. Isso faz duas coisas importantes. Uma é que obriga-te a tomares consciência do teu processo. Não está a acontecer que não ganhas dinheiro e não enxerges pessoas e não geras contatos só porque sim. Obriga-te a tomar consciência disso. Quando vais ensinar a outra pessoa e vais partilhar a tua experiência com outra pessoa, isso obriga-te a racionalizar a tua própria experiência. Obriga-te a observar-te a ti própria. Por isso é que nós todos temos de fazer isto. Aprender, fazer e ensinar ao mesmo tempo. Então, eu recomendo-te, claro que tu és voluntária, se fores, não és obrigada a fazer, mas eu gostaria muito que tu ajudasse o Carlos no nível 1. Se tu quiseres fazer isso. Ok? Tirando as pessoas que lá estão, falando dos teus resultados, daqui a que tu fostes espírito e que no nível 1 tu pudesses ajudar o Carlos a ajudar as pessoas que lá estão. Ok? Queres fazer isso, Ana? Não te estamos a ouvir. É uma experiência nova, mas assim, vou ser, sigo, sigo, sigo. Vais ver, é muito importante, vais passar ao outro nível muito rapidamente. Quando nós assumimos o nosso papel de treinadoras, de formadoras, é um papel que todos nós temos. Todos têm que ter. Nós fazemos três coisas. Aprender, fazer e ensinar. Então, quando nós assumimos este papel, nós próprios crescemos muito. Foi como ele disse. Obriga-nos a ter uma visão sobre nós próprios. A observar-te a ti próprio o que é que tu estás a fazer, como é que tu estás a fazer e o quê que te ajuda a ter o resultado que tu tens. Estás a ver? E o facto de teres que fazer este exercício ajuda-te a ti próprio a melhorar. Porque, como eu disse há pequenininho, tu és a tua própria mentora. Tu és a tua melhor mentora, a tua própria. Estás a ver? E por isso é que nós todos temos que fazer estas coisas em conjunto. Aprender, fazer e ensinar. O Carlos Barradas, tens uma voluntária, que foi sugerida, mas, pronto, é voluntária mesmo, porque ela foi muito evidente que não. Mas, Anabella, faz-se parte do teu processo. Tu aqui estás no nível 2, sim, podes ajudar pessoas do nível 1. Podes e deves ajudar, se quiseres, obviamente. E agora, eu queria ouvir um bocadinho a Milu e o Tony, que levam-se a percepção. Estão a acontecer muitas coisas agora mesmo. Eu sei que vocês têm que estar em perfeito relulice. A nível mental e emocional, vocês têm que estar numa montanha-russa. Temos uma promoção incrível na Auline. Temos essas coisas todas. E vocês... Eu sei que vocês estão aí em evolução. Mas... Quanto é lá, vocês estão a viver este processo. No meio da partida, diz algo que foi passada no sábado. Olá. Boa tarde. Já é boa tarde. Olá a todos. Queria dar os parabéns ao Manero. Estou convicta que ele vai ter um sucesso com o livro. Vou querer o livro. Autografado por ele. Não é? Estou morta por ler o livro. Queria-te dar os parabéns. E tenho a certeza... A certeza... Queria-te dar um beijinho, pá, nesse dia. Queria-te dar um beijinho, pá. Ó, pá, tu estás muito longe. Olha, vem aqui ao Norte Shopping fazer o lançamento, pá. Então, aí está previsto. Não sei quanto, mas só está previsto o Turing. Isto é com o Moz e o Tu. É com o Moz e o Tu. É o Turing. Pronto. Quando tu vieses cá ao Norte... É bom estar de certeza. Nós vamos estar de certeza. Gostava muito de estar no Algarve, mas, efetivamente, é um bocado complicado para nós. É muito longe, não é? Como compreendes. Mas que vou querer o teu livro bom e autografado. Estou morto por ler. E vais ter todo o sucesso. Tenho a certeza absoluta que tu mereces. Muito bem. Em relação ao Hangout de sábado... É claro que adorei, não é? Adorei o Hangout. E estou nesse projeto. Portanto, é aí que eu quero estar. Porque eu compreendo que, desde que estou na Empower, não é? E nos Lazy também. Mas nestes dois últimos meses foi onde eu aprendi muito mais. Onde nós nos desenvolvemos. E não há dúvida nenhuma que é aqui que nós queremos estar. Portanto, é com este grupo dos Power Blog que nós queremos estar. E é aqui que nós vamos chegar onde nós queremos, não é? Que estou convicta que vamos chegar lá. Eu só queria acrescentar só mais uma coisinha. Eu acho que aquilo que aconteceu, no fundo, foi a clarificação de uma situação que era previsível, não é? E eu noto que parece que há pessoas que estão-se a sentir ameaçadas. Fiquei um bocado com essa ideia. Mas não vejo razão nenhuma para isso. Porque, no fundo, tu criaste mais uma alternativa àquelas que já existem. Portanto, ou tínhamos as alternativas, que era uma, não é? Dos Lazy. E agora temos uma outra que tem uma grande vantagem. É que nós conseguimos atingir os objetivos, que nos Lazy também se atingem. Mas temos outros objetivos para além do objetivo do dinheiro, não é? Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que é o fundamental neste teu projeto. Para além do dinheiro, nós podemos, aliás, muita gente vai poder, com os seus negócios, alabancá-los, por exemplo. Que é uma coisa que não estava prevista nos Lazy. Tudo isso, acho que é fundamental. E o que nós notámos é que realmente tivemos... Nós fizemos parte dos grupos da tribo. E realmente foi engraçado que na altura... Nós tínhamos entrado naquela altura. Entramos logo em Janeiro. E aquilo foi uma confusão para nós. Porque era muito trabalho. Eu lembro que tínhamos que fazer vídeos, depois tínhamos que fazer os posts. E tudo aquilo era uma pressão enorme. Mas só hoje é que a gente está a perceber que aquilo teve muitas vantagens. Porque hoje temos quase, sei lá, sem impostos. E de outra forma não teríamos. É claro que muitos deles agora têm que ser alterados, têm que ser modificados. Só agora é que sabemos, é que estamos a ver as regras corretas como aquilo deve ser feito. Mas, de qualquer das formas, valeu muito aquilo. Assim como ao plano de Deus, que depois parámos, mas que agora vamos a retomar e já estamos a retomar. Tudo isso foi uma aprendizagem fantástica. Eu só dou valor a isso agora. Naquela altura achei que aquilo era pressão a mais. Nós tínhamos que estar a fazer postos e tinha que ser entregue até à meia-noite. Porque senão podíamos sair até expulsos começámos a ser uma vez. Tudo isso era muita pressão. E eu entendia que se tanta coisa ao mesmo tempo a gente não consegue ainda por cima. Tínhamos que ir de paraquedas há poucos dias. Estávamos completamente a leste de tudo. Agora, eu notei que nestes últimos dois meses, ou três meses, parece que são três meses, realmente tivemos uma evolução muito grande. Há muitas coisas que a gente, realmente não anda aqui uma grande confusão na nossa cabeça, porque há muitas coisas que a gente quer fazer. Nomeadamente tentar aproveitar esta onda para virar a Linz e esforçar-nos nesse sentido. porque é uma oportunidade que é única, certamente. Poderá haver daqui a alguns tempos, mas nunca se sabe. E estando assim uma grande confusão, mas ao mesmo tempo também está a ser interessante. Porque estamos a fazer virar completamente a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Acho que nós estamos a mudar. quando eu pensava que chegar quase aos 60 anos, com uma mentalidade de quatro décadas de trabalho numa empresa em que a gente era atrofiada completamente. Bem, eu ainda sou do termo. Quando se ia ter com um chefe, está quatro décadas atrás, eu estava a pensar e ele dizia logo, não estás aqui para pensar, estás aqui para trabalhar. Era assim o raciocínio. E é complicado andar quatro décadas nisto e depois abrir os olhos. Se calhar nunca é tarde, mas nunca é tarde. Também a outra conclusão que eu tirei é que nunca é tarde. E está a ser tudo tão agradável. Já agora queria dizer, Rui, que aquela ideia do nicho, daquilo que eu gosto, do Karaté, já tenho o blog pronto, praticamente. Vai-se chamar Karaté e outras artes marciais. Já tenho artigos feitos. Falta-me só agora fazer banners, posters, tentar acertar aquilo, por exemplo. Nós não estamos parados de forma nenhuma, estamos a trabalhar o máximo dos máximos, se calhar até demais às vezes. Nunca me deixo antes das três, embora também tenha vontade para isso. Mas está a ser uma fase muito interessante. Embora, devido às nossas circunstâncias, há coisas que, apesar de tudo, ainda não nos deixam pensar completamente. Ainda temos pressão, ainda temos pressão de bancos, ainda temos muita coisa que ainda não está completamente resolvida. E isso faz com que nós tenhamos momentos em que quase respirámos. Mas são momentos, só que a gente dá a volta. E eu, cada vez que estou mais convicto que esta fase vai passar, e venho de ir uma fase ótima, vai ser tudo muito bom. O Hangout, acho que foi aquilo que a gente perdia, não é? É, bom. Muito bom. Não fiquei admirado por estar lá muita gente, porque tu tens tantos amigos, que até deveria estar lá muitos mais. Mas, apesar do público, teve muita assistência e eu achei interessante. Basicamente foi isso. Ok, fiz. Espera aí. Você sabe que vocês dois são duas das pessoas que eu sigo há muito tempo desde que começaram. E são daquelas pessoas que estão sempre ali na retaguarda. Nunca se mostraram muito. Quando acontece alguma coisa vocês nunca aparecem assim com grande evidência. Nunca se fazem mudar. Mas eu ainda estou muito atento. Muito atento. E vejo tudo o que acontece com o grupo. Claro, não vejo tudo, mas vejo uma boa parte. E quando a gente vê alguém dedicado, como vocês são, a gente não pode ficar parado. A gente tem que ir atrás e dar a mão e tentar perceber como é que vamos ajudar. E eu gosto muito de ver a vossa dinâmica, o que vocês estão a fazer. Estou a torcer completamente, a torcer por vocês, para vocês conseguirem ser alunos agora. Eu penso nisso muitas vezes ao longo do dia. Oxalá que seja desta, ou será que seja desta. Eu penso nisso muitas vezes. Sei que isso vai colocar emocionalmente e mentalmente num patamar completamente diferente. Vocês vão começar a comunicar de uma forma completamente diferente do que fazem até agora. Isto aconteceu comigo e aconteceu com todos nós aqui. E toda a gente que está aqui pode nos estimular. Quando a gente entra em gravidade zero, a nossa mente até ao segundo só muda. A gente começa a ter resultados que parece que a gente nem sabe saber bem pouco. Acontece bastante. Aconteceu comigo também. Eu cheguei aos mil dólares por dia. Nunca ter chegado lá. Não sendo alunos, obviamente. Não só para as situações, mas principalmente por causa da mentalidade. Eu sei o que é estar preso. Estar preso à ideia de que há falta-me aqui qualquer coisa. Eu sei isso. E respeito-vos muito. E compreendo, obviamente. E respeito-vos muito. E sinto muita atenção e muita admiração ao que vocês vão fazer. Não é novidade, vocês já sabem isso. Nós já falamos sobre isso. Mas eu quero afirmar isso. Eu sei que os resultados que vocês vão ter, não tenho ainda, mas eu sei que vão ter, vocês próprios vão ficar admirados. Como é que fazendo as mesmas coisas que vocês fazem agora, vou passar a funcionar, vou fazer agora para funcionar. Só tem que ver com resistência. Não tem a ver como é nada. É resistência que vocês ainda estão a ter. Vocês estão muito pressionados ainda. Vocês estão em cima. É muita coisa. A nível mental, a nível emocional, vocês estão muito resistentes ainda. Estão em luta. E é preciso, as lutas a gente fala, a gente tem que as fazer, mas não tem que nos afetar. Não tem que nos afetar emocionalmente muito. Ou nos afetar o mínimo possível. A gente tem que nos afetar emocionalmente o nosso trabalho e a nossa profissão pessoal. Mas também sei que nós podemos fazer um exercício de fé, de confiança e de pôr isto tudo em uma gaveta mental. Ok, está ali e nos afetar emocionalmente. Nós vivermos ali a dia como se isso já tivesse tudo resolvido. Não pode se resolver, mas resolve-se mais rapidamente se nós, emocionalmente e mentalmente, já estivermos a viver, a produzir, como se isso já tivesse resolvido. Isto é um exercício de imaginação, mental, de visualização que nós podemos fazer. E tu podes fazer perfeitamente. Um minuto. Como é que vocês sentiriam se tivesse os problemas todos resolvidos? E de repente eu vejo um sorriso na tua cara e vejo que a tua alma cresceu. Um segundo. E essa sensação, essa sensação que tu sentiste agora, não depende nem do banco, nem do das finanças, nem dos criadores. Só depende de ti. E eles não têm o poder sobre ti. Só têm o poder sobre ti que tu lhes quiseres dar. O que tu sentiste agora dá-te força para tu fazeres o trabalho. E eles não podem tirar disso. Ninguém pode. Ninguém pode ter essa sensação de que as coisas já estão resolvidas. Então, já ganhaste a lotaria. Já ganhaste. Fez o dinheiro na mão, já sabes que saí o rumo no lugar e ganhaste de outro ou outro. Já sabes que ganhaste. Agora só podes ir buscar o dinheiro daqui a um ano. Estás a ver? Não tem problema nenhum. Ok? Já é o fogo. O que? Sabes que já ganhaste. O fato de tu saberes que já ganhaste, já mudou a tua cabeça, já mudou a tua intenção. Já foi a funcionar no registro de um talento final completamente diferente. Apesar de não teres ido pelo dinheiro. Mas sabes que já ganhaste. Eu garanto-te que já ganhaste a lotaria. Garanto-te. Você fez-te ainda o dinheiro, mas já ganhaste. Aquilo que tu fizeste até agora, continuas a fazer, e isso prova que é determinado que eu tenho a tua mão. Portanto, aqui é a vida nenhuma. Podes-te começar a sentir como se estes problemas todos tu. Estás já tenho a sentir resolvidos. Já estão. Já estão resolvidos. Estás a ver? Imagina uma pessoa que está doente. Ninguém sabe o que a pessoa tem. A pessoa vai estar preocupada, não é? Agora, vai ao hospital, o médico diz, ah, o que ele tem é esta doença. Vai tomar este medicamento e daqui a semana está bom. Pronto, acabou a preocupação. A doença continua lá. A pessoa não está curada ainda. Mas já sabe o que é. Já sabe como é que se cura. Pronto, já não tem preocupação nenhuma. Continua doente, mas já não preocupado. Veja a diferença? E o facto de não estar preocupado faz que ela se cura ainda mais depressa. Coisa engraçada. Em vez de parar o próximo ano só demora dois dias. Aliás, a pessoa sai do hospital com a mesma doença com que entrou, ainda não tomou um medicamento de novo e já está melhor. Já se sente melhor. A doença é igual, o medicamento não tomou ainda, a pessoa não fez efeito. Mas o facto de a pessoa saber como ele se tem e como é que se cura, a pessoa já se sente melhor. A pessoa não viu. A pessoa não viu o jogo. A pessoa não viu o jogo. A pessoa não viu, não viu. A pessoa não viu. A pessoa não viu. Lembra-se? Ok. É igual. Mas a pessoa não ouviu o jogo, deixou o jogo em gravar, e quando chegar a casa, alguém diz que a equipa dele ganhou 3-1, e a pessoa pensa ver o jogo, mas quando chega, já sabe que a equipa vai ganhar, não importa o que é que está a acontecer, até podem ter meio-duzentos recursos, pode chegar a um minuto e ficar perdendo com um zero, mas já sabe que vai ganhar 3-1, vai ter três gols no último minuto, só três minutos e o que vai acontecer? Ali, pega mais busca, deixa, já sabe, já sabe, vai ser assim... Mas apesar de que tu já está a apreciar o jogo, quando as coisas ficam muito complicadas a pessoa pensa e diz, espera lá, para ser que eles vão ganhar, é um tipo que vai ganhar, fica a guarda execut dared, pode até ser um bandido e marca o penal Deus discu Pokémon É o que ele quiser, não me interessa, faz logo o que tu quiseres, abre-te! Se a pessoa não soubesse a equipe da minha casa, ficava furiosa com qualquer decisãozinho do árbitro. O poder do árbitro sobre o seu estado emocional era enorme. O poder dos acontecimentos ao longo dos golos sobre o seu estado emocional era enorme. Mas saber que vai ganhar, não tem problema nenhum. Mas saber que vai ganhar, não tem problema nenhum. É isso que acontece. É isso que acontece com vocês. Vocês têm que receber resultados. Se vocês não souberem, por porém não saberem, se vocês estão a viver um processo dentro da floresta, não tem um mapa, mas é isso aí. E eu já ouvi o clipe, e já vi duzenas de pessoas a procurando, e os pat schizophrenia... Até hoje, nunca se degraçasse aquela situação que não tem nada a fazer. Nunca. Não acontidou ninguém. Vocês fazem, tantas formas de pensar, como naquela época, onde estão os outros iguais? Os postos me concentram novamente de rir. E fica apenas duas coisas, e de vez em quando a vida sacuda... São três mil e não são aos 50 que são... Чurtada ou até isso mesmo? É por quando se adiantar o trabalho ou até o trabalho ou até aquilo que está pondo até Eu acompanho com muita atenção mais de duzentas. Alguns são meus afiliados diretos, outros não. Com muita atenção. E dessas pessoas todas eu vejo o que é que está a acontecer. Eu vejo. Estou atento. E consigo e percebo as dinâmicas que estão a acontecer no negócio de cada um conforme aquilo que a pessoa publica no Facebook, ou que manda no e-mail. Eu vejo muito sinceramente, eu não vejo, tirando as pessoas que estão na alta velocidade, não é na alta velocidade, é no elite dos lazy, não é todas, metade das pessoas que lá estão, tirando metade das pessoas que lá estão, metade do elite e o resto todo dos lazy não têm um cagalhésimo do mindset e da atitude positiva que vocês têm. Eu sei disso. Eu conheço. Vocês têm dificuldades para superar e não são superados. Mas podem ter a certeza. Não há que ter medo. Não há que ter medo de ser a linha. Não há que ter medo de correr riscos. Não há que ter medo do telefonema a tocar porque é o eco ou é aquilo. Não há que ter medo nada disso. Porque o resultado a gente já sabe qual é. Eu sei qual é. Perfeitamente. Não tenho nenhuma dúvida. Imagina tu chegaste agora a casa, vais ver o jogo e eu já vi o jogo e vou dizer. Milu e Toninho, vocês estão a ganhar a 100 a 0. Vocês vão ganhar este jogo a 100 a 0. 100. E vocês podem não acreditar, mas vão ver o jogo e depois vão ver o resultado no fim, se eu tenho razão ou não. Porque eu já vi o jogo, muitas vezes. Não estou a vê-lo pela primeira vez. Já vi muitas vezes. E quero que vocês tivessem essa certeza. Não há que ter medo. Não há que ter receio de dar passos porque eu não sei o dia da manhã. Não há que fazer isso. Não, não. Não, não. Há que dar o máximo. O dia da manhã vai tomar conta dele próprio. O dia da manhã vai tomar conta dele próprio. Hoje vou dar o melhor hoje. Amanhã não sei o que é que vai acontecer. Não faz mal. E quando chegar o dia da manhã vai estar lá para lidar com o que vier. E vai ser bom. E o que vier é bom. E quanto mais coisas boas tu fizeres hoje, melhor vai ser o dia da manhã. Veja, não tem que estar preocupados com o dia da manhã. Se vamos ter, se não vamos ter. Quantas vezes eu não sabia o que é que ia comer no dia seguinte. Quantas vezes acontece sempre qualquer coisa. Há sempre uma solução. Acontece sempre qualquer coisa. E se eu preciso passar fome, não tem problema nenhum. A gente não tem problema nenhum. Não há stress. Não há problema nenhum com isso. Ter a eletricidade cortada durante uma semana para não poder pagar a conta, não tem problema nenhum. A gente está vivendo com isso na boa. Na boa. São factos. O peso emocional que nós colocamos nos factos é que é determinado por nós. Não é pelos factos. As coisas só nos afetam na medida em que nós deixemos que elas nos afetem. Então, a gente tem que focar a nossa atenção e a nossa energia na produção. Em resolver as coisas que a gente tem que resolver. Em tratar de pôr as coisas a andar. Tudo o resto que nos atrapalha. As pedras na engranagem. As questões emocionais à volta de pessoas a querer aproveitar ou de pessoas a querer dinheiro ou o que for. e essas coisas todas. Põe-os lá. Está bem, está bem. Logo vou lidar com isso. Respeitamos toda a gente, mas o impacto emocional em nós tem que ser o mínimo possível. Porque nós temos que ocupar a nossa mente com a solução daquilo que a gente quer. Seja arranjar um pouquinho em Barcelona, seja publicar os antigos, seja escrever gente, seja dar contato, seja o que for. Tem que focar a nossa atenção no que é produtivo. E deixar-nos influenciar pouco por tudo que é negativo. O mínimo possível. Eu já vi este filme. Eu sei, muitas vezes, eu sei o futuro. Eu sei isto. Eu sei isto que estou a dizer. Eu estou a dizer isto porque eu sei que tu já sabes isto, mas eu quero reforçar e quero que vocês tenham perfeita consciência. Perfeitíssima consciência. Vocês conseguem fazer tudo aquilo que vocês quiserem fazer. Não há que ter medo do futuro. Não há que ter medo do futuro. O futuro já é teu. Já ganhaste o jogo. Portanto, agora é a reação das mangas e fazer, agir, com essa informação. Tu já sabes que ganhaste. Ok, agora o que é que eu faço com essa informação hoje? Que riscos é que eu estou disposto a correr? Que trabalho é que eu estou disposto a desenvolver? Sabendo já que já ganhaste o jogo. Estás a ver? Isto é que é importante. Então, pessoal. Obrigado pela força. Obrigado pela força, Rui. Pode-se ter a certeza. Vocês dois são uma máquina. Vocês são um espetáculo. Rui, deixa-me só pôr uma questão. Ao bocado estávamos a falar de estatísticas. Há alguma estatística que diga, por exemplo, foram feitas x vendas e ao fim de 3 meses quantas destas vendas ainda se mantêm. Se calhar era importante saber porque eu acho que com este método que tu estás agora a implementar vai ser muito mais consistente ao ponto das vendas se manterem durante muito mais tempo. Porque eu conheço imensas pessoas, e tu também certamente, que fizeram como milhares de contactos. Fizeram 6, 7, 8 vendas. Hoje não tenho nenhuma, por exemplo. isso acontece. Acontecia pelo menos. Acontecia pelo menos. Acontecia. Acontecia pelo menos que isto agora, ou pelo menos por este método, as coisas vão ser muito mais consistentes. Porque as pessoas sabem mais para aquilo que vão, não é? Bom tanto ou engano, digamos assim. Não existe. É, nós podemos. É assim, uma coisa que eu quero saber, e isto já não se está achando de retenção, não é? Não fazemos a 3 meses, porque a 3 meses não é interessante. A grande maioria das pessoas fica durante 3 meses. A grande maioria. Não desiste ao final de 3 meses. 3 meses normalmente é o tempo suficiente para a pessoa perceber o que é que está acontecendo, e minimamente dominar o que é que se passa, tomar consciência do que é que se passa. Poucas pessoas, há muita gente que desiste logo assim que entram, não é? Pronto. Mas já há de tudo. Mas 3 meses não é consistente. É consistente sim um ano. Então a gente comente a taxa de retenção é um ano. Ninguém, não existe em lado nenhum, dentro do grupo, nem nós aqui, porque começámos agora, nem antes, nem nos leis milionaires, não existe nenhum dado para tratar isso. Eu sei porquê. Eu próprio tenho esses dados. Ok? Eu do meu próprio negócio. Nós na Universidade da Tribo, os líderes, fizemos isso. Fizemos uma filhinha de cálculo para serem colocados lá esses dados. Não só isso, mas uma coisa que nós chamámos de taxa de refrescamento. Ou seja, mantendo as coisas como estão, se a minha organização de pessoas está a crescer ou está a diminuir. Por exemplo, se eu estou a meter mais pessoas que aquelas que saem, quer dizer que está a crescer. Se eu estou a meter, se for ao contrário, quer dizer que está a diminuir. Se não é de sair mais pessoas que aquelas que entram. Está a ver? Mas uma filhinha de cálculo para ter isto tudo clarinho. Para toda a gente ter noção do que é que está a fazer. A mesma coisa em relação à rentabilidade. Não é a faturação. A faturação não importa. Não interessa. Quantas comissões a gente ganha não tem interesse nenhum. Interessa é quanto dinheiro a gente ganha. Não é as comissões. não é as comissões. É o que fica. Então, se eu ao final de um ano faturei 70 mil euros e gastei 75 em alguma cidade, e nas viagens, nos eventos, e nisso tudo, eu tive prejuízo. Portanto, não há de qual a volta a dar. Posso estar no toque, posso ter um cheque gigante a dizer 75 de 70 mil euros e ter tido prejuízo. Significa que aquilo que a pessoa está a fazer está errado. Apesar de ganhar dinheiro. Apesar de ganhar dinheiro. Então, estes são dados de negócio. Qualquer negócio tem que ter estes dados. Nós somos homens de negócio, somos empreendedores. Qualquer empreendedor tem que olhar para o seu próprio negócio e perceber o que está a acontecer. Se é rentável, se não é rentável. Que despesas é que pode fazer, que despesas é que não pode fazer. Onde é que há de pôr o seu dinheiro, onde é que ele rende mais. Esse tipo de coisas tem que ter. Claro, conta-me muito a retenção. Porque custa-nos, neste momento, dentro do intervalo a velocidade, custa um pouco mais de 200 euros, trazer um afiliado novo. Agora, se um afiliado se for embora, o potencial de rendimento desta pessoa desaparece todo. E custou 200 euros para o trazer. Então, é preciso que nós investimos. Nós fazemos isto aqui. Nós já fizemos na tribo, vamos fazer aqui. Nós vamos investir mais recursos em manter as pessoas cá do que em trazer pessoas novas. Porque dá muito menos trabalho. Custa muito menos dinheiro trabalhar com pessoas que cá estão do que trazer pessoas na rua. E nós não queremos, uma coisa que se faz no multinível e fazemos 2 mil e 10, é trazer gente o máximo possível e depois quando cá estão acabamos por trabalhar só com as 2 ou 3, o resto é tipo maralha, portanto não temos maneira de trabalhar com eles. Mas custou 200 euros cada um. Estão a ver? Então se imagina que eu trago 10 pessoas, custou 200 euros cada um são 2 mil euros. Me custaram essas 10 pessoas. E agora vou trabalhar só com uma ou com duas, imagina só com uma porque é normal em 10 trabalhar com um e não tenho maneira nenhuma de ajudar os outros, ou porque não se identificam, ou porque tiveram um bocado um engano, ou porque se não era bem o que eles pensavam, ou porque simplesmente não estou para isto porque não tenho dinheiro para publicidade, ou seja o que for. Por qualquer motivo, só trabalho com um e se esse um não me der 2 mil euros de rendimento, eu tenho prejuízo. Então a gente diz assim, qual é o valor médio anual por afiliado? Isto é um dos dados que a gente tem e é divulgado. E a gente vê o dinheiro que ganhou, vê o número de afiliares que tivemos e faz uma estatística. Não é correta. Não é certa. Por exemplo, imaginem, eu escrevi 500 pessoas, ganhei 500 mil euros quer dizer que ganhei 1000 euros por pessoa. Não é correto. Eu posso ter inscrito só 3 e ter ganho os menos 500 mil euros. Porquê? Porque tenho um monte de passapos, de gente por baixo. Não está a dizer o quê? Não é o número correto. Não diz, na verdade, não dá o valor. Daria o valor se, naquelas 500 pessoas que eu inscrevessem, eu fosse ver quanto dinheiro que eu ganhei com elas. Não é dos passapos. Com elas. E isso é que daria o valor real para o cliente. E o passapos seria um bónus. Mas há formas diferentes de ver os números. Em todo caso, uma forma simples e fácil de fazer é esta. Número de afiliados e número de passapos. E faturação. Imagina que dá 1000 euros por afiliado por um ano. Imagina, deste exemplo que eu acabei de dar, se eu gastei 2000 euros para trazer 10 pessoas, e só uma delas é que cá está ao final do ano, e com essa uma pessoa eu ganhei 1000 euros, eu fiquei entre os 1000 euros. Certo? Porque o meu valor por afiliado é de 1000 euros. Então, se eu ganhei só 1000 euros e gastei 2000 para trazer essa pessoa, na verdade eu gastei 2000 euros para trazer aquela pessoa. Ok? Para ter aquela eu tenho que trazer 10 e custou-me 200 euros a cada uma. Então, eu gastei 2000 euros para trazer aquela pessoa. Certo? Se essa pessoa não me render 2000 euros, eu tenho prejuízo. Certo? Ok. E estes dados, este tipo de informação, ninguém tem. Porque, na verdade, uma boa parte dos negócios estão a dar prejuízo durante muito tempo. Não faz mal dar prejuízo durante 6 meses, ou durante 5 meses, ou durante 1 ano. Não faz mal, ou durante 5 anos. Não tem mal nenhum o negócio de dar prejuízo. Desde que a pessoa tenha acabou-se para ser aguentado o prejuízo, e que saiba o que é que está acontecendo. Assuma isso. Qualquer negócio de ir na rua, dá prejuízo durante 3 anos, ou 5 anos. Até a pessoa começar a dar lucro. Portanto, não tem mal nenhum. A pessoa tem que saber. Não está com ilusão de que está a ganhar dinheiro. E, na verdade, vai ver, não está a ganhar nenhum. Só porque recebeu um cheque, ou só porque tem um princípio da Ibala com 200 mil euros, não quer dizer que a pessoa esteja a ganhar dinheiro. Pode não estar. Ok? E a pessoa precisa saber, para a gestão do negócio dela, precisa saber o que é que está a acontecer realmente com o negócio dela. Se está a ganhar dinheiro ou não. E onde é que há de pôr o dinheiro? Para ele ser rentável. E, por exemplo, a relação para as leads, os contactos gentiles. É fácil, começa a gerar contactos a um com ele ou não está bom. Ok? Vamos ver o que é que isso significa. Isto é importante. A gente tem que ter estes dados. Não quer dizer que a gente tem de fazer as coisas. Podemos fazer a mesma. Mas temos de ter consciência do que é que está a acontecer. Estão a ver? Imagina que eu tenho 10 mil contactos a 1 euro a cada um. A 1 euro. Eu gastei 10 mil euros em contactos. Certo? Eu gastei 10 mil euros para ter 500 pessoas a abrir os meus emails. Ok? Quais são os meus contactos verdadeiros? são os 10 mil ou são os 500? São os 500. Eu gastei 10 mil euros para ter 500 pessoas a abrir os meus emails. 10 mil. Deixem-me cá fazer isso por outro instante. O que é mais fácil? 10 mil. A dividir por 500. Ok. Gastei 20 euros a cada contacto. 20. Se eu preciso de 100, imagina, se eu preciso de 100 contactos para fazer uma venda, e me custou 20 euros cada contacto, eu preciso de 2 mil euros para fazer uma venda. É uma cena absurda. Não tem mal nenhum. Só que eu estou a dar um exemplo absurdo, não é? Porque normalmente, sei lá, a gente diz, precisa de 100 contactos para fazer uma venda, é 100 contactos em relação à lista toda. Não é em relação aos que abrem. Não é? Então, na verdade, imagina que eu preciso de 100 contactos. Só tenho uma lista de 10 mil pessoas, tenho 500 a abrir. Se eu contar só sobre os 500, eu se calhar preciso de 10 contactos para fazer uma venda. Claro, mas custa-me 20 euros para cada contacto. Então, cada venda me custa 200 euros. Estão a ver? Eu só tenho que ter esses dados, para saber o que é que está a acontecer. Porque custa-me dinheiro trazer gente. Por exemplo, trazer gente pouco qualificada para a lista custa uma pipa de massa. Gerar contactos a 1 euro e que esses contactos não sejam muito qualificados custa uma pipa de massa. Em vez de precisar de 200 euros para escrever uma pessoa, já preciso de 500. e depois se eu mantiver cá, imagina, que sejam só 200 euros por pessoa, se essas 10 pessoas, eu escrevo 10 pessoas, 2000 euros, se eu tiver uma taxa de retenção a um ano de 10%, que não é bar, ao final do ano, só cá está uma. Certo? Eu custei 2000 euros para ter uma pessoa aqui no negócio, depois de um ano. Se essa pessoa não me rendeu 2000 euros, eu perdi dinheiro. Ok? Não faz mal nenhum. A gente pode perder dinheiro à vontade. Não tem mal. Temos é que ter uma ideia de números. Porque, por exemplo, se eu vejo que a minha retenção é de 10% e que me custa 200 euros cada pessoa, eu tenho que arranjar a forma de melhorar a retenção. ao final de um ano, ao final de um ano, ao invés de ter uma pessoa, já tenho 4. Quer dizer que ao invés de ter que ganhar 2000 euros cada pessoa, se eu ganhar 1000 euros por cada uma, ao invés de 2000, eu já ganho dinheiro. Já duplico o meu dinheiro, todos os anos duplico o meu dinheiro. Imagina que eu começo com 5000 euros, ao final de um ano, tenho 10 mil euros de lucro. E depois tenho 20 mil, depois 40 mil, depois 100 mil. Estão a ver? Ao final de 3 anos, fazendo isto e escalando, isto é se não escalássemos, se fosse igual. Mas escalando, a gente consegue chegar a um milhão de dólares em 3 anos. Escalando. Não escalando, neste exemplo, a gente ao final de 3 anos temos 80 mil dólares por 30 mil. Mas escalando, a gente consegue chegar a um milhão. O que é que a gente precisa de fazer para saber isto? Números, ter os dados. Agora, acontece uma coisa interessante. No último nível, este tipo de dados, não se dá a importância de ter, porque é muito mais eficaz fazer hype. Hype quer dizer, mostrar resultados sem mostrar o processo. Então, mostrar para um gajo que conseguiu 10 mil euros no primeiro mês, mas não mostrar que gastou 20 em publicidade. Isto nem interessa. O que importa é que ganham 10 mil. Nós tivemos exemplos assim, por exemplo, o Pedro e a Mariana, quando chegaram, foram para o cálcio num instante, foram para a elite num instante, ganharam 15 mil euros ao fundo do primeiro mês. Mas nunca foi anunciado o processo. Afinal, o Pedro profissionalmente trabalhava com o Facebook há muito tempo. O que ele for fazer era fechar o Facebook para empresas. É obra que ele chegou ou lidou e não bate nada em poder aquilo. Não ait nenhuma valor nenhum. Não a tira valor. Mas quando a gente mostra, dizer, olha, se ele conseguiu. Eu também consigo. É mentira. Porque ele tinha circunstancias que mais ninguém tem. Veja uma pessoa. Entrando num... De facto, quem ganha-se 20 ou 30 mil não no mês. é uma pessoa muito querida no meio empresarial, por exemplo, que tem experiência de multinível, já tem muitas pessoas de multinível que o cegam, e o gajo, de repente, mais ou menos a telefonar, mas quer dizer pessoas... As circunstâncias que cada pessoa já traz quando entra num negócio determinam o resultado que a pessoa tem no início. Não é que construiu-o aqui. No início a pessoa não gosta de bem olhar, vai usar as circunstâncias que criou ao longo da sua vida. E deve usá-las sim, deve usá-las, não tem mal nenhum. Aquilo que eu quero dizer é que nós, no nível em que nós estamos, aqui no nível 2 para cima, nós temos que funcionar com dados. Informação, dados. Não é hype, não é coisinhas no ar em dizer, ah, consegui isto, consegui aquilo, não é isso. Isto tudo é interessante, a gente entusiasma-se uns aos outros, mas temos que ter uns dados na mão. Para podermos avaliar se nosso negócio está indo na boa direção ou não. Todos nós temos experiência de ter visto pessoas, se calhar aconteceu conosco, comigo aconteceu, de a gente ganhar uma pipa de massa e vamos ver o resultado que a gente tem com aquilo, é nenhum. Ganhamos o dinheiro e onde é que ele está? Porque não tínhamos os dados, não temos os números e não sabemos o que é que está a acontecer. Às vezes pensamos que estamos a ganhar dinheiro e não estamos. Estão a ver? Então este tipo de coisas, foi muito bom ter falado nisso ao Tony, porque este trabalho que nós fizemos na Universidade da Prip, no grupo dos líderes, e está aqui o Carlos Barrados, está aqui o Mané, que faziam parte deste grupo, nós fizemos este tipo de trabalho e temos que o fazer sim. Não é aqui no nível 2, não é aqui, mas aqui no nível 2 a gente trabalha muito no escalar, na gestão financeira básica, no escalar o negócio e pôr o negócio a funcionar. Mas a partir do nível 3 isto é uma gestão financeira, uma gestão de negócio como qualquer outro negócio. Temos de ter os dados na mão. E a gente pode avaliar coisas, quando a gente sabe se estamos a fazer melhor ou estamos a dizer pior, não pode ser só baseado no resultado financeiro, na faturação, mas tem que ser valente no resultado. Mesmo só no nível financeiro. A gente sabe que não é só o dinheiro que corta, mas mesmo no nível do dinheiro a gente tem que ver se ganhamos ou não ganhamos dinheiro e quanto é que ganhamos. Vou dar um exemplo. Eu até hoje ganhei mais ou menos, digo mais ou menos porque falar dos leis milionaires aqui não é muito certo. Mas ganhei, no mínimo ganhei 500 mil dólares. No mínimo. Os números lá vão nos 600 mil. Já passei nos 600 mil. Mas aqui não está certo, não está correto. Mas 500 mil ganhei de certeza. Para ganhar os 500 mil dólares, em publicidade eu gastei menos de 30 mil, gastei 28 mil dólares, em publicidade. Não foi dinheiro no meu bolso. Claro, não foi dinheiro nenhum. Fui usar dinheiro no negócio, não é? 28 mil euros em publicidade. A dólar significa 28 mil euros em publicidade, que são os 30 e poucos mil dólares. Para render 500 mil dólares, eu acho que é muito interessante. A questão é que, por exemplo, eu sei disso, mas são valores que não são divulgados em lado nenhum. Por exemplo, não faço ideia nenhuma. O Mário ganhou mais ou menos o mesmo que eu, ganhei um bocadinho mais. Eu não sei quanto é que ele gastou. Eu também não digo. Nem tenho que dizer. Mas eu vi dias de 3 mil euros em publicidade. Eu o vi. Também vi o Silvio, durante muitos meses, porque eu perguntava-lhe, ele disse que nunca gasta menos de 250 euros por dia. Isso durou muito tempo, muito tempo e tempo. Quando o Facebook funcionava bem possível, depois deixou de funcionar. Mas, enquanto funcionava, fazia isso. Não se deve gastar muito dinheiro. Não deve-se gastar muito dinheiro. O meu objetivo pessoal é gastar mil euros por dia em publicidade. No Facebook. Isso é um objetivo pessoal. Não faço, porque estou a escalar até chegar lá. Ok. Um gajo, né? Estou bichando ali para melhorar os poderes como fizeram no Facebook. Mas, escalar até chegar aí é um objetivo. E eu tenho esse objetivo. Eu não acho que a gente tem que gastar pouco dinheiro. Eu acho que a gente tem que gastar o máximo de dinheiro possível na das coisas que funcionam. Não é gastar pouco. A questão é a gente ter unidade. Quanto é que sobra no fim? No fim do período. Por exemplo, ao final de um ano, ao final de três meses, ao final de dois anos, conforme o período de cada um. E nós temos os dados para tomarmos decisões. Por exemplo, se eu tiver prejuízo durante um ano, para uma pessoa o facto de ter prejuízo leva a decidir desistir do negócio, para outra pessoa o facto de ter prejuízo leva a decidir tomar algumas decisões para melhorar. Para ter lucro no próximo ano. Depois cada um toma as decisões que quiser, mas tem que ter os dados na mão. Para ter lucro no próximo ano. Isso é uma coisa que nós, aliás, no multinível em geral, é uma coisa um bocado tabu. Porque a venda de dados não se pode fazer hype. Não se pode andar a inventar. A impolar resultados. A impolar os resultados. Mas, é uma coisa de outro ponto que é producente. Impolar resultados. Aquele gajo enviou 10 mil euros. Espetáculos o máximo, não sei o que é. E depois vamos a ver por trás, na gesto 15. E consistentemente, ao final de um level, teve 50 mil de prosguízo. E depois tem desistido um negócio porque não tem dinheiro. Afinal, ganham um pico de massa mas não tem nada. Estás a ver? Mas isto é normal. É atípico no multilível. Impolar os resultados para inclusivar as pessoas. É uma técnica como qualquer outra. Não é uma coisa que seja muito útil para nós fazermos isso. Não é útil. É útil nós falarmos dos resultados. Obviamente nós não podemos contar a história toda. Porque a gente não sabe a história toda. Como é que eu ganho em 500 mil euros? Agora vou contar a história toda. É impossível. Eu não posso contar cada dia, cada segundo, cada post que eu pus. Cada dinheiro que eu investia ontem. Todas as viagens. Não posso dizer que eu comprei um café no Starbucks de Orwell há um ano atrás. Não posso contar tudo. É impossível. Então o que nós fazemos é reunir-nos sobre aquilo que para nós é relevante. melhora? Os detalhes de que eu dei no podcast, para sempre e o que é que temos, Nomeadamente com o dinheiro gastou na publicidade, qual foi a rentabilidade, quanto é que estava nos eventos. O que é que pode atribuir o lucro que teve por causa dos eventos. Uma pessoa vai ao evento e volta, há sempre um pool de resultados. O que é que pode disso ser atribuível ao facto de estar num evento ou não. Podemos quantificar a nossa melhoria. Não em número, mas em bom ou melhor. Quanto é o bom impacto, o que é que eu aprendi, nós podemos quantificar essas coisas. Avaliar a nossa própria experiência, isso pode ser quantificado. Podemos atribuir um valor a isso, um número. Eu agora 5, de 10 a 10, como é que sentes? Em termos de entusiasmo. Eu estou em 11, ok, por resto não pode ser, tem que ser só até 10. E então é uma forma entusiasmada de falar em entusiasmo. É exagerado. A gente diz, olha, estou no nível X, e podes usar essas águas para ter a validade a ti próprio. Chegar ao final do mês e dizer como é que foi no mês, em termos de entusiasmo e visão, e vai ver os dados que tu fores escrever todos os dias. E isso é um registro do teu estado emocional. Como podes arregistrar valores, gastei X em publicidade, gerei X contactos, fiz X vendas, igual, igual. Nós precisamos ter esses dados, esses números. Mas isso, lá está, aqui no nível 2 é tudo muito básico. É só focado em escalar a publicidade, que é em mais nada. Eu recomendo que todos nós tenhamos a nossa própria forma de gerir o nosso próprio negócio, obviamente. Mas o foco aqui no nível 2, que é um nível 1 básico ainda, é escalar o negócio. Aprender a usar o dinheiro do negócio para fazer aumentar o negócio. E é bastante importante. Não é uma coisa menor. Aliás, é o centro de tudo. É o centro do negócio todo. É isto. Por isso é que está no nível 2. Só não está no nível 1, porque no nível 1 volta muito interditivo e vai fazer outras coisas. É criar estrutura. Mas aqui no nível 2 não. Aqui no nível 2 já tem que ser isto. Aprender a escalar é a competência principal que se obtive no nível 2. A principal de todas. Daqui é que se desdobra todo o negócio. Os outros dados todos que vamos aprender a ter e vamos montar, todos dependem deste. Portanto, é vital a gente dominar isto. Isto é aqui no nível 2. Aqui o que estávamos a dizer, Tony, em relação a ver a taxa de retenção, é uma coisa que cada pessoa tem que fazer por si. Tem que avaliar o seu próprio negócio dessa forma assim. Eu faço. E a nível da liderança eu recomendo que toda a gente o faça. Como disse, aqui no nível 2 é um bocadinho extemporâneo ainda, porque a maioria das pessoas não tem assim grandes organizações. Quem aqui está e que tem organizações grandes é só porque foi apanhado no meio dos Powerbloggers e está no nível 2 porque não há outros. Bem, não pode estar em mais nenhum ainda. Mas a tendência normal é que no nível 2 a pessoa não tem ainda muita gente. Tem aqui duas pessoas, ou três, ou quatro, ou assim. Não te esqueças que o nível 2 é para os primeiros quatro meses. Temos o nível 0 e o nível 1 para os primeiros 15 dias. Desculpa, é para o primeiro mês. E depois temos um mês para o nível 2. Então é um mês e meio de negócio. Em princípio não tem ainda tanta gente assim. Tem que ter próprios dados em relação a retenção. Mas, como diz o nível 2, é para o nível 3. O nível 3 já é para três meses. Então já temos ali outro tipo de trabalho. Mas sim, o que tu disseste é real, é verdade. Cada um deve fazer essa análise. E nós temos que trabalhar mais na retenção do que em trazer pessoas novas. Todos os negócios do mundo funcionam assim. Não sei porque é que o multinivel é diferente. Todos os negócios investem mais em manter os clientes que já têm do que trazer clientes novas. Todos. A não ser quando é um negócio novo. Quando é um negócio novo, não tem clientes, tem que trazer clientes novos. Não tem clientes aí. Mas à medida que o negócio vai ganhando maturidade. Começa a ter 10, 20, 30, 50 afiliados. Tem que haver uma boa parte do esforço tem que ser em ajudar as pessoas que a gente tem. E claro, isso tem que ser feito desde o princípio. Mas em criar estratégias de equipa para manter as pessoas unidas. E manter as pessoas num negócio. Mas isso não é uma coisa que a pessoa possa fazer individualmente. Além de, individualmente, ajudar os membros da sua própria equipa. Obviamente, não é? Mas não tem escala. Podes ajudar um ou dois. Não podes ajudar todos. Se tiveres 50, como é que vais fazer? E então, temos estratégias no grupo para aumentar a retenção. Dentro dos leis e milionaires, uma das estratégias que nós usamos, e não é para me gravar, mas foram as duas da minha cabeça, foi a criação do gás e foi a criação dos dias de estilo de vida para qualificação. Para as pessoas se divertirem juntas. Aqueles dias das atividades ao lado livre, essas atividades. E isso mantém as pessoas muito unidas. Não só o trabalho diário do dia-a-dia, mas isso. Os grupos dos insónios, por exemplo, que fui eu que tive a ideia. Não se chamavam insónios, mas são grupos de trabalho diário. As pessoas estão unidas diariamente a fazer coisas juntas. Passar por dificuldades juntos. E isto mantém grupo unido. Passar por dificuldades juntos e divertir-se juntos. E realizar alguma coisa em conjunto. Neste caso, desenvolvemos o gás para isso. Para canalizar as energias do grupo numa direção única. Em que toda a gente possa colaborar. Independentemente de ser um negócio ou outro, ser um negócio ou outro. Essas coisas foram feitas nos leis e milionaires. E foram feitas também com esta intenção. De manter o máximo possível as pessoas mais unidas, mais juntas, à volta de um objetivo comum. E isso a retenção é assim. É fazer as pessoas se sentirem bem. As pessoas ficam muito tempo num negócio de se sentirem bem. Faz parte do sentirem-se bem ganhar dinheiro. Faz parte. Mas não é a única coisa. E isso, Tony, eu tenho uma visão muito clara em relação a este tipo de coisas. Muito do que existe nos leis e milionaires, que funcionou bem em termos da criação da filosofia de equipe, saiu da minha cabeça e da minha forma de pensar. Claro, não fui-me responsável por implementar isso, não é? Mas tenho que reconhecer a verdade. E a verdade é que tive essas ideias. E elas foram depois implementadas por toda a gente. Outras pessoas que compraram ideias e desenvolveram até fizeram melhor. E isso é uma coisa fantástica. E vai acontecer aqui de novo. Nada daquilo que eu penso que deve ser um trabalho de grupo, nós não vamos fazer. Vamos fazer tudo. Por exemplo, em relação ao gás. E, portanto, vou falar disso agora, porque veio a propósito. Mas, em relação ao gás, não me interessa se o gás é dos leis e milionaires ou não. Estou-me perfeitamente cagando nisso. A minha participação no gás. Nunca ninguém me vai impedir de dar-me o máximo e fazer o meu melhor. Ok? Só se me amarrarem em uma cadeira. Não me proibir. A minha paciência é fazer a mesma. Portanto, o gás, para mim, não tem nada a ver com os leis e milionaires. Para mim, não tem nada a ver com os leis e milionaires. Para mim, o gás é a realização do sonho do Nuno Robocho. Para mim, isso é o gás. Como a descrever o livro é a realização do sonho do Manel Albanero. É o sonho dele. E eu estou a jogar o jogo do Manel. O gás é a realização do sonho do Nuno Robocho. E eu jogo esse jogo. Primeiro, foi ele jogar no meu, porque era o sonho que eu queria realizar no grupo. E então, desafiei-o e ele veio. Então, ele veio e veio jogar no meu tableto. Vou jogar no meu tableto durante 5 minutos. Porque, a seguir, vou render aquilo. E pronto, ficou pronto. E agora é o tableto. E agora é o sonho do Nuno Robocho. É o sonho do Nuno Robocho. Não há dúvida. E os leis e milionaires são uma parte importante da realização desse sonho. E eu sou. E o nosso grupo é. E portanto, se já fazemos coisas interessantes dentro dos leis e milionaires, vamos fazer muito melhor aqui. Porque eu faço questão disso. Uma das coisas que vamos fazer, e já falei com o Nuno, que foi uma opinião favorável, foi nós fazermos um grupo no Skype. O grupo do gás no Skype. Temos muitas pessoas que são voluntárias, que fazem atividade humanitária, que fazem voluntariado. Muitos de gente, a gente não sabe uns dos outros. E é preciso a gente partilhar as experiências uns dos outros, que fazem esse tipo de trabalho, pessoas envolvidas, pessoas tribalistas envolvidas nisso. Porque a gente entusiasma-se uns aos outros. Tal e qual. É como ganhar dinheiro. Então, alguém vai avisar que fui este fim de semana a tal sítio, ou vou a tal sítio neste fim de semana, alguém quer ver comigo. E, de repente, nós temos uma intervenção social gigantesca. Que pode ser até independente. Já existe. Não quer dizer que sejam coisas que se vão construir. Não, não, não. Já existe. Mas não tem expressão nenhuma dentro do grupo. Por exemplo, tem muitos exemplos assim. Muitos. A volta do ReFood, por exemplo. Que estão a colaborar com o ReFood, não tem expressão nenhuma dentro do grupo. Apesar de ter sido uma coisa promovida dentro dos leis e milionaires, aquilo não tem expressão nenhuma. Não tem expressão nenhuma dentro do grupo. É uma coisa estranha. E porquê? Não tem que ser assim. Podem ter um sítio onde possam partilhar isso. Até criar mais. Inspirar muitas pessoas a fazer esse assinamento ao parecido. Estão a ver. Pode-se criar uma dinâmica toda à volta da intervenção social e do voluntariado. Por exemplo. Como se tiveram uma formação… Um grupo no Facebook… Se tiveram uma formação, leitos voluntários, teve lá o Arthur, teve lá, o Hélder. E outras pessoas. Porque eu sempre o vi no Facebook. Mas se isso tivesse sido denunciado, dentro do grupo de pessoas que já estão envolvidas uma atividade desta, se calhar tínhamos 50 pessoas lá, e das 20 pessoas que lá estavam, que estavam lá 20, se calhar tínhamos mais 50, que eram todos da tribo. Estão a ver? E a gente tomava conta daquilo, imagina o que é que nós podíamos colaborar numa atividade desta, se calhar tínhamos mais 50, que eram todos da tribo. Estão a ver? E, pronto, só não se fez porque ninguém soube, não há um sítio, não há um local onde a gente possa trocar este tipo de informação. E então eu sugiri ao Nuno que nós criamos dentro da tribo um grupo do GAS, um grupo de ação social, criar um grupo do Skype. O GAS é o GAS, o GAS é liderado pelo mundo roxo, e a gente faz aquilo que ele sugere, aquilo que ele põe, porque é a liderança dele. E ninguém poderia fazer igual do que eu. Mas, a parte disso, a parte do que é feito no contexto do GAS, muitas pessoas estão a fazer coisas por sua própria iniciativa. E isso deve ser alimentado. Nós devemos reconhecer essas pessoas, e dar a oportunidade de podermos ajudá-las. Isto falando que isso respeita ao GAS. Vamos fazer isso. Esse grupo do GAS, não o faço agora, não o fiz hoje ainda, porque estive a dormir. Mas vou fazê-lo ainda hoje. O grupo do GAS da tribo. É verdade. Então, é um grupo do GAS, que eu vou fazer o GAS. E vamos fazer isso. E eles já estão a ver. As duas coisas são assim. Como estão a ver, o progresso que nós temos à nossa frente é inacreditável, o que nós temos para fazer. A visão é muito forte. e eu digo-vos muito sinceramente, nunca fiz nada na minha vida que me desse um entusiasmo tão grande e uma satisfação pessoal tão grande como o que nós estamos a fazer agora. Nunca encontro nada na minha vida por si. E sei que estamos no bom caminho e não há nada que nos possa parar. Alguém quer dizer algo no comentário? Estou-me ali a chamar para o almoço, está na hora de ir almoçar. Eu já estou de boca cheia, tive que meter isto aqui porque é mal falar de boca cheia. Esqueci-me da hora. Eu estou de boca cheia. Está bom, vamos almoçar pessoal, fiquem bem. Eu esqueci-me das horas, agora é que estou a ver que já são mais umas da tarde. Pessoal, fiquem bem, gostei muito deste pedido. É importante nós nos mantermos alinhados em relação a educarmos as ideias e alinharmos-nos uns aos outros. É importante nós nos alinharmos uns aos outros e influenciarmos bem e positivamente uns aos outros. É isso que nós estamos aqui a fazer. Obrigado pessoal, vamos lá então. Tchau pessoal, fiquem bem. Tchau. Tchau.